Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Galera, então vamos lá. Idosos, treinamento resistido com peso, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma alegria muito grande poder participar desse curso, o qual será oferecido pelo professor Luiz Fabiano. Muito obrigado, professor Luiz, pelo convite de fazer uma fala com vocês sobre avaliação física para idosos, o que avaliar. Então, fica pronto que esse curso está sensacional, um curso que o conteúdo preparado com muito carinho para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês aproveitem bastante nessa tarde de hoje, um conteúdo que vai ser ministrado pelo professor Luiz Fabiano. E eu tive a incumbência de apresentar esse curso, de mostrar aqui a parte inicial para vocês, fazer essa apresentação, para que o professor Luiz Fabiano, daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, chegue com vocês aqui para poder administrar um curso sensacional sobre idosos, treinamento resistido com pesos. E, mais para frente, uma fala minha sobre avaliação física para idosos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Professor Luiz Fabiano, está pronto aí, meu amigo? Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, amigo. Estou te ouvindo. Boa tarde. Ótimo. Professor, muito obrigado mais uma vez pelo convite, fazer parte dessa apresentação com você. Eu vou, então, a partir desse momento aqui, desligar minha câmera, certo? Vou descompartilhar essa tela, para que o senhor possa compartilhar esse conteúdo maravilhoso aí que o senhor preparou com muito carinho para a galera. Beleza, meu amigo? Beleza. Muito obrigado, professor. Um bom curso para todos nós. Bom curso. Muito obrigado pela recepção, pela abertura. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Uma satisfação. Deixa eu só ajeitar aqui para você, então. Vamos lá. Tá, jóia. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por estar presente neste sábado. Abrir mão do seu tempo com a família, com os amigos, com diversão, tá? Para que vocês façam parte aí deste dia maravilhoso. Também quero agradecer já de início, já ao professor Moacir, em aceitar o meu convite, em aceitar o meu convite para fazer parte deste curso. Ok? Muitíssimo obrigado. Então, falando a respeito, começar aqui, compartilhar minha canetinha com vocês. Idosos, treinamento resistido com pesos. Ok? Meu nome é Luiz Fabiano, para quem não me conhece. Sou professor aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Sou formado no curso de Educação Física. Sou especialista em algumas áreas da nossa profissão. E acompanhado do professor Moacir, que falará logo ao final do nosso curso. Então, o tema será treinamento resistido com idosos, sarcopenia, desgaste articular. Nós veremos, então, alguns exercícios ao qual se deve ou não aplicar dentro da sala de musculação. E quanto à avaliação física, deixarei com o meu amigo, o professor Moacir. Pessoal, lembrando, então, que o importante para se trabalhar com o quadro de idosos, é todo um quadro multidisciplinar, galera. Nós temos que pensar o seguinte, toda vez que lidamos com o público idoso, nós temos que ter determinados cuidados. Por exemplo, ter um conhecimento breve sobre nutrição. Pelo menos para poder orientar. Para quem não é formado em nutrição, nós não temos a obrigação de planejar um cardápio alimentar. Mas podemos dar pequenas sugestões. Lembrando que se você tiver aí um nutricionista, amigo, é sempre legal trabalhar junto, para que você tenha mais informações com relação à alimentação, com relação à ingestão líquida do seu cliente. É interessante também ter o acompanhamento psicológico. Isso é muito importante. Porque ao final, conforme o passar dos anos, a tendência do nosso cliente idoso é que ele vá o quê? Entrando em depressão. Muitos clientes apresentam ali um quadro depressivo, porque já entendem que está no final da vida, já fica ali bem desanimado. Muitas vezes a família não é presente. E quem que faz parte do quadro de amigos do idoso? O professor de educação física. Nós temos ali aquela realidade onde nós, profissionais, oferecemos aulas de zumba, musculação ao ar livre, como está se utilizando agora nos parques, nas academias, nas atividades recreativas com os idosos dentro e fora dos estabelecimentos. Isso é extremamente importante. O quadro médico também se faz presente, porque todo o quadro de saúde orgânica, estrutural, física, nós temos ali todo o laudo médico, que vai nos dar um respaldo também, com relação ao que nós devemos ou não trabalhar com o idoso. E o fisioterapeuta. Eu tenho aí o privilégio de poder falar com relação à união do professor de educação física com o fisioterapeuta, porque o nível de segurança para trabalhar com esse público é muito maior. Então, se você tem o conhecimento de algum fisioterapeuta que fez um tratamento a médio e longo prazo com o idoso e ele encaminha esse idoso para você, automaticamente a segurança que você tem para trabalhar com esse cliente é muito maior. Às vezes, muito maior que a segurança médica. Isso é muito importante. Então, trabalhar um quadro multidisciplinar é o fator mais poderante, mais importante, que vai trazer segurança na hora de você programar um quadro de exercício físico, na hora de você adentrar com o idoso dentro da sala de musculação ou outra atividade qualquer. Então, nós começaremos, então, falando sobre sarcopenia, que acomete praticamente 100% dos idosos. É claro, existe um público aí seleto ao qual hoje está adentrado mesmo no exercício físico, né? Tem aí idosos praticantes de musculação aí por volta de 50, até 70 anos e até mais velho, ao qual eu vou mostrar para vocês, que são fortes, tá? São idosos independentes, ok? E que tem ali uma qualidade de vida extremamente boa, tá? Vive bem, vai para a praia, curte legal, mas não deixa de fazer exercício físico, tá? Então, o conceito de sarcopenia, tá? Vem do grego sarco, de carne, e penia de deficiência, ao qual vai acometendo ao longo do passar da idade, tá? Traduzindo, então, vagamente, em deficiência de músculos, que acomete também a estrutura óssea do corpo, ok? E foi adotado para caracterizar esta síndrome. Então, algumas considerações sobre os mecanismos musculares da sarcopenia, tá? Associado ao estresse oxidativo no processo de envelhecimento humano. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, tá? São fatores ao qual vão acontecendo com o indivíduo ao longo dos anos, ok? Vou falar para vocês mais para frente, que a sarcopenia, ela tem uma influência preponderante no ser humano a partir de uma determinada idade. Só que isso pode ser protelado. Então, a partir dos fatores hormonais, nutricionais, metabólicos e imunológicos, que são disparados através do exercício físico, através do estímulo psicológico, porque é um quadro. Nós temos que entender que tudo isso aqui não é uma coisa só, tá? É uma junção de fatores. Então, nós temos o decréscimo da utilização das unidades motoras. O que isso quer dizer? Quanto menos força é produzida ao longo da vida, menos o corpo entende, o cérebro entende, que aquele músculo precisa ser utilizado. Então, ele vai sendo o quê? Ele vai sendo colocado de lado. A menor parte, a menor concentração de fibra muscular utilizado, por exemplo, num indivíduo que só faz as atividades básicas do dia a dia, o corpo não vai entender que ele precisa, por exemplo, tirar um saco de arroz do chão. E isso vai diminuindo o potencial da utilização das unidades motoras. Automaticamente, o recrutamento de fibra muscular também vai diminuindo. Assim como a massa muscular e a força muscular. Então, para se atenuar ou para melhorar a questão da massa muscular e a força, é necessário haver o quê? Contração muscular. É necessário fazer força. Então, nós temos que pensar que o nosso cliente, ele entra com determinado padrão. Para começar um quadro de exercício físico, e esse padrão vai sendo avaliado período a período, para avaliar o quê? O potencial de força, a questão se está sendo atenuado a atrofia muscular, se pode ou não aumentar o nível da atividade física ao qual esse indivíduo está sendo proporcionado, atenuar ou até mesmo retardar um pouco o quadro sarcopênico e diminuir a questão da fraqueza e melhorar o quê? A mobilidade. Então, no quadro nosso aqui, está mostrando o quê? Que o indivíduo que ele apresenta um quadro sarcopênico, ele apresenta também fraqueza e imobilidade. Então, nós temos aí, a literatura apresenta um quadro de mobilidade articular que acomete os músculos posteriores da coxa e a região do quadrado lombar. Nós podemos perceber, para quem trabalha com idoso, é difícil, é muito difícil, um indivíduo que não relata dores na coluna, é muito difícil. E um outro potencial que nós temos que trabalhar também com relação a tudo isso, além do treinamento resistido, que vai melhorar o potencial de massa muscular e força muscular, é os programas de alongamento e flexibilidade. Então, nessa figura aqui, vocês observam o quê? Um senhor, na faixa dos seus 89 anos, 90 anos, está extremamente o quê? Magro. Dê só uma olhada. Será que esse indivíduo pratica algum exercício físico? Será que ele pratica alguma atividade física? De repente, uma aula de dança? De repente, uma caminhada? Mas será que isso é suficiente para que ele tenha uma boa qualidade física? Uma boa qualidade imunológica? Quem sabe, né? De repente, não. O que vocês acham? Vou deixar essa questão aí. Aqui eu mostro para vocês uma figura ao longo do passar dos anos. Olha a tendência do indivíduo se tornar arqueado. O indivíduo idoso, ele vai perdendo força na região dorsal, trazendo uma inflamação para a região lombar, e um encurtamento de região torácica e abdominal. Isso vai projetando o indivíduo para frente, piorando ainda mais o seu quadro de mobilidade. Como eu falei para vocês, esse gráfico mostra, então, aqui vocês veem a figura, com diferentes níveis de massa muscular. Então, dê só uma olhada. O indivíduo que é novo, não faz atividade física, mas é novo. Então, ele continua não fazendo nenhum tipo de exercício. Olha o que acontece. Vai decaindo, vai diminuindo a massa muscular. E assim por diante, até chegar numa sarcopenia exacerbada. Ou seja, tem idosos que não conseguem, nem ao mesmo levantar da cama. Isso é muito preocupante. E para reverter esse quadro, o idoso, ele leva muito tempo. O organismo do idoso responde de forma mais lenta. E nós veremos isso mais para frente também. Aqui eu mostro para vocês, essa figura é clássica. Acredito que muitos de vocês a conhecem. Acredito que muitos de vocês tenham aí, já o conhecimento dessa foto. Onde mostra aí o corte transversal de um adulto de 21 anos, praticante de exercício físico. E aqui mostra, então, o quadríceps de um idoso, não praticante de exercício físico. Um dos motivos ao qual essa foto é tão famosa, não só porque mostra a porcentagem, o percentual de gordura aqui, submuscular, mas também porque mostra uma diminuição da massa magra e a gordura intramuscular. Isso aqui é um quadro muito grave. Então, o que isso quer dizer para nós? Que o indivíduo que ele pratica exercício físico regularmente, quando ele chega em uma determinada idade, ali onde já tem uma propensão do quadro sarcopênico, essa proporção aqui, ela diminui. Mas não só com o treinamento resistido. É necessário que haja também todo um quadro alimentar, o descanso, o convívio social é muito importante. Mas essa foto aqui, ela é muito interessante, porque ela mostra que o quadríceps, ele tem que ser trabalhado. A maioria dos médicos geriatras, quando eles indicam o paciente idoso para começar um programa de exercício físico, eles colocam no laudo o seguinte. Paciente com quadro sarcopênico necessita fortalecimento muscular de grupos musculares. Aí colocam assim, glúteo, quadríceps, lombar e posterior de coxa. Então assim, o quadro a ser trabalhado, ele é geral. Mas assim como os estudos que eu vou mostrar para vocês, mostram que o quadro de membros inferiores, ele tem que ser aplicado de uma forma com ênfase. Nós temos então aqui algumas classificações com relação à sarcopenia, que é uma alteração esquelética caracterizada pela diminuição da massa muscular associada à idade, configurando a principal causa de redução de massa muscular nos idosos. A perda muscular acarreta diferentes graus de disfunção, acometendo a qualidade de vida, independência, capacidade funcional, tolerância e tratamentos e sobrevida de pacientes cronicamente doentes. Então isso aqui é muito importante. Tolerância a tratamentos e sobrevida. Nós veremos estudos que falam sobre isso também. Redução da força e da potência muscular é resultante da diminuição da massa muscular, que levam à perda do equilíbrio e culminam em maior ocorrência de quedas e fraturas. Um dos principais fatores ao qual o programa de treinamento resistido ele precisa ser direcionado é justamente o fortalecimento de membros inferiores, ao qual eu já citei, mas para quê? Para o idoso diminuir o risco de queda. A gente sempre fala que tem duas coisas ao qual o idoso falece, que é frio e queda. O idoso, quando ele sofre queda e principalmente fratura do fêmur, dificilmente, dificilmente recupera. É muito tempo acamado, isso gera outras doenças também. E além do que, a densidade mineral óssea do idoso e às vezes e na maioria dos casos a artrose já está instalada, que a recuperação é muito lenta. E além de tudo, ainda tem que imobilizar o membro do paciente. E aí, como que faz? Aí é todo... Ele já tem dificuldade de ganhar massa muscular, já tem dificuldade de se locomover e ainda precisa ficar acamado. Então, o principal, um dos principais fatores a se promover um programa de exercícios com pesos é fortalecimento muscular de membros inferiores. O restante é importante? Sim, é importante, faz parte, tem que fazer parte, sim. Mas nós temos que pensar que a segurança do idoso trazendo aquela portabilidade da mobilidade, do potencial dele poder executar as atividades do dia sem o risco de cair por qualquer motivo. Isso é muito importante. Deixei por último para vocês, para a gente poder analisar a questão da idade. Então, na faixa de 70, 80 anos, ocorre redução da massa muscular em torno de 20, 40%, já é considerável. Isso para indivíduos que não praticam exercício físico, já é considerável. E 50% dessa redução já com 90 anos ou mais. Então, quando nós trabalhamos com idosos acima dos 80, já é assim, é um processo bem mais lento, ok? Ao qual a resposta crônica ao exercício, ela demora mais do que o normal. Então, quanto mais tempo o idoso, ele protela para começar um programa de exercícios, pior. Por que os idosos devem praticar musculação? Por que os idosos devem, na nossa opinião, na nossa visão como educadores físicos? Socialização? Fator psicológico? Claro, as duas coisas estão ligadas. Beleza. Então, a socialização e o fator psicológico que andam ligados. Podemos ver, então, que nos clubes ao qual os idosos participam ali de atividades recreativas, de dança, o fator psicológico é muito bom. Quem aí nunca viu aí na internet, ou até mesmo pessoalmente, o idoso tomando uma cervejinha, dançando, às vezes é um idoso fraquinho ali, que você vê que se encostar cai, mas ele está ali, está se divertindo. Então, o fator socialização e o fator psicológico é muito importante. Então, nós temos que pensar que qualidade de vida depende de uma série de fatores. Então, lógico, depende também do cotidiano, depende do estilo de vida daquele indivíduo. A história de cada paciente, a história de cada cliente nossa é muito importante. Então, uma das coisas que nós temos que pensar com relação aos idosos é saber da história, saber do que ele já passou, o que ele já sofreu, não só a anamnese ali, não só um questionário de parque, mas nós temos ali um conhecimento mais intrínseco com relação ao que esse idoso já passou. Isso é muito importante. Nós temos, então, o princípio do aumento da massa muscular, que é o fator preponderante. Redução da gordura visceral, que é também uma das coisas que acompanham a sarcopenia, que é a redução, a diminuição de fibra muscular e o aumento da gordura visceral. Por que que eu falei no início que o quadro nutricional é muito importante? Porque mais de 80% dos idosos se alimentam do que? De carboidrato. Isso é um fator fisiológico. O organismo do idoso, ele tem dificuldade de processar alimentos sólidos. Então, muitas vezes, esse idoso, ele tem ali uma prisão de ventre, não consegue utilizar o banheiro de forma, todos os dias, sente muitas dores e a maioria, na maior porcentagem dos idosos, eles não consomem água. Eles bebem muito pouca água. Então, tem que ser estimulado a todo tempo. Então, o aumento da massa muscular, um programa de exercício feito para a melhora da massa muscular, vai produzir também um auxílio na redução da gordura visceral, melhorando a saúde do indivíduo. Diminuição do risco de queda. Então, eu citei anteriormente com relação a isso, que é um fator a ser analisado sempre. E o equilíbrio. Então, as duas coisas estão ligadas. Vou passar aqui. As atividades básicas da vida diária. Então, ir ao banheiro, pegar algo na geladeira, lavar uma louça. Isso tudo faz parte. Então, o idoso, ele precisa do nível de capacidade física para que ele tenha, então, a liberdade de realizar essas atividades. Isso é muito importante. Nós temos, então, por último, as atividades instrumentais da vida diária. O idoso, ele gosta, muitas idosas, gostam de costurar, gostam de cozinhar. E os idosos? Muitos gostam de carpinar, de fazer uma hortinha. O que acontece? ao longo do tempo, ele vai ficando incapaz de executar essas coisas. E aí? Como que faz? Como trabalhar o corpo desse indivíduo? Certo? Isso tem que ser pensado através de uma avaliação, que vai ser falado no final do curso. O idoso pode fazer força? Bom, até onde nós vimos, até agora, ele deve fazer força. Então, vamos entrar no conceito de força. Olha lá. Capacidade que está presente em todas as atividades do nosso cotidiano, sendo para manter uma determinada postura, seja na locomoção, na manutenção do condicionamento físico e até na performance esportiva. Envolve, basicamente, as realizações de exercício contra uma determinada resistência, que visa condicionar uma resposta fisiológica corporal para certa atividade física a ser realizada, podendo ser recreativa ou específica, sempre com o objetivo a ser atingido. Um outro conceito, a capacidade de um grupo muscular de desenvolver força contrátil máxima contra uma resistência em uma única contração. Depende significativamente da velocidade do movimento. Então, muitas vezes, pessoal, nós vemos que os idosos vão... Vou dar um exemplo, bem básico. O idoso, ele vai no supermercado, e aí, na hora de levar as compras para casa, vai lá o ajudante e pega as compras do idoso. Então, sim, será que isso é certo? É educado, claro que é. Mas, às vezes, o idoso, ele quer fazer força, ele precisa fazer força. Tudo bem? É apenas um exemplo que eu estou dando, ao qual o idoso precisa ter essa liberdade funcional. Passando, então, os exercícios recomendados pela maioria dos médicos, nós temos, então, o funcional dirigido. O que significa isso? É aquela aula de funcional que é aplicada nos parques, nas academias, onde tem os exercícios ali de deslocamento lateral, andar para frente e para trás, uso da escada de agilidade, de repente, um medicine ball, um elástico, mas nada que envolva, por exemplo, aparelhos específicos do treinamento resistido. Andar de bicicleta, então, muitos médicos falam sobre andar de bicicleta, mas depende do idoso, tem idoso que não aguenta ficar muito tempo sentado no banco da bicicleta, correto? Hidroginástica, a hidroginástica é uma atividade prazerosa, é uma atividade que faz muito bem, primeiro porque é coletivo, então os idosos gostam desse ambiente bem frequentado entre eles, eles batem papo, descontraem, o professor promove ali exercício de braço e perna e até mesmo abdômen dentro da água. Pilates, extremamente também importante pro condicionamento muscular do idoso, muito importante. Alongamento, alongamento tem que fazer parte da rotina diária do idoso, alongamento, ele entra como uma ferramenta ao qual vai propiciar pro idoso uma melhora, por exemplo, da mobilidade, então o alongamento, um programa bem elaborado de alongamento vai ser o que? Vai ser muito importante para que esse idoso ele consiga fazer movimentos ao qual não está adaptado. Caminhada, caminhada é, como se diz assim, de via de regra, é uma atividade que médico, fisioterapeuta, nós, educadores físicos, a gente sempre fala pro idoso realizar, uma caminhada. Natação, também uma atividade fantástica, uma atividade assim, muito importante pro condicionamento cardiopulmonar do idoso, porém o idoso ele tem uma maior dificuldade quando ele nunca fez essa prática esportiva e ele dá um start ali, já com seus 70, 80 anos. Consegue, sim, consegue aprender, mas leva mais tempo. E a yoga? Então, a yoga também é um trabalho fantástico para a parte motora, psicológica, muscular e até mesmo da postura. Lembrando que a hidroginástica e a natação elas estimulam mais o que? A sensação de fome pelo fato da atividade física ser dentro d'água do que propriamente um estresse pela contração muscular. Nós vemos hoje algumas aulas de hidro possuem ali a bike dentro d'água que é uma ferramenta importante também. Alguns tipos de elásticos que são resistentes à água que o idoso também consegue fazer ali digamos assim uma contração muscular mas mesmo assim ainda não chega aos pés do treinamento resistido não chega perto da musculação o que a musculação pode proporcionar de qualidade muscular para o indivíduo. resposta fisiológica muscular às diferentes cargas de treinamento vamos lá pessoal passando aqui musculação então nós temos aí essa palavrinha muito utilizada não se escuta quase no meio popular treinamento resistido com peso a gente escuta não vou fazer musculação eu vou para a academia malhar eu vou para a academia malhar eu vou fazer musculação nós temos aí algumas características com relação a isso dê só uma olhada esse exemplo o idoso sendo assistido então por uma profissional e precisando da ajuda dela e da ajuda do braço esquerdo para sair de uma cadeira de roda certo então imaginem a condição física e psicológica desse indivíduo agora olha isso aqui dê só uma olhada a diferença o bíceps tríceps força de antebraço a expressão facial com relação a carga aplicada peitoral bem contraído para poder manter a estabilização dos braços de ombro olha só que bacana olha só que bacana esse senhor fazendo musculação sendo também assistido por um profissional qual a diferença entre esses dois exemplos nós temos então que esse indivíduo ele faz força é um estresse com certeza negativo para esse indivíduo imagina um indivíduo que não tem força não consegue sair de uma cadeira de roda não consegue levantar de um sofá imagina o esforço então para ele é um desprazer né ele não tem prazer em ter que receber ajuda em ter que ser auxiliado a todo momento para fazer alguma coisa já para esse senhor aqui dê só uma olhada ele gera força ele produz força é um estresse positivo tá porque o nosso organismo o músculo esquelético ele responde ao estresse físico por demanda do exercício tá então ele tem prazer naquilo que ele está fazendo ele está produzindo força aqui tá só que ele tem prazer ele sai do treino satisfeito ele tem uma vida ativa tem uma vida sexual ativa tem uma vida familiar ativa então é uma outra característica agora planejar o programa pra esse indivíduo sair desse quadro e chegar nesse potencial aqui é possível? claro que é com certeza é se ele não for acometido de alguma causa que o proíba de fazer um programa de treinamento resistido é possível sim indivíduo atleta indivíduo não atleta essa foto é clássica o professor Moacir e eu gostamos bastante dessa ilustração aqui tá que mostra as camadas do músculo mostra a estrutura óssea a qual o tendão é ligado tá então nós temos aí os tipos de contração tá concêntrico excêntrico isométrico ok o movimento concêntrico tá quando o indivíduo ele vence uma resistência é muito importante tá para haver uma demanda de recrutamento de fibra muscular aonde estudos também mostram que a fase excêntrica do movimento aonde a resistência vence a força muscular né o indivíduo ele deixa a resistência a agir sobre o músculo durante o movimento também produz um desgaste muscular ok e o trabalho isométrico aonde tem existe a produção de força porém não existe movimento o que eu quero dizer com isso que durante o programa de treinamento resistido ambos tipos de contrações podem ser executados nós temos que pensar o seguinte eu vou fazer um programa de exercício físico para atleta ou para não atleta é um atleta que ele foi atleta e ficou 20 anos parado e está retomando os exercícios é o não atleta que ele fez um programa de treinamento resistido quando era mais novo por exemplo parou ali por volta dos seus 40 anos e decidiu recomeçar aos 60 ele ficou 20 anos parado né então por onde eu começo tá que tipo de contração eu dou maior ênfase tá a princípio não se dá ênfase para nenhum tipo de contração mas sim controle do movimento tá dá sim pela velocidade da ação muscular nós podemos controlar os estímulos aplicados através do exercício no indivíduo idoso conforme a capacidade ao qual ele está atribuído tá então de maneira alguma eu posso pegar um indivíduo não atleta e dizer assim para ele olha agora eu vou te dar uma carga tá você faz força para cima por exemplo no rosca bíceps e aí você solta o peso de uma vez não posso fazer isso mas eu tenho que mostrar para esse indivíduo ao longo do programa de exercício físico o que é ele não precisa saber o que é a palavra concêntrica excêntrica isométrica mas ele tem que entender que as fases da contração muscular as fases ao qual ele vai ser exigido durante o programa de exercício físico vai exigir dele respiração controle do movimento postura atenção durante os exercícios ok e conforme o programa ele vai mudando os tipos de contração também vão se vão se alterando tá lembrando que a resposta fisiológica é ao longo a longo a média a longo prazo tá ela vai o que proporcionar então o estímulo adequado e aí nós poderemos então planejar série repetições a quantidade de carga qualificar o treino a questão do volume de treinamento também tá então tudo isso é muito importante tá nós temos que lembrar que a estrutura óssea do idoso ela é diferente de um garoto ela é diferente de um adulto o tendão do idoso também é um tendão mais rígido tá o transporte tá de informação pra contração e relaxamento também já não é mais o mesmo tá então por isso é um dos motivos ao qual não se dá ênfase tá em em falar pro seu cliente por exemplo que nunca entrou ou ficou muitos anos sem frequentar uma sala de musculação tá falar assim pra ele olha vai puxa o peso tá agora solta não controla o movimento controla a respiração ele tem que entender o que tá acontecendo durante o trabalho não é simplesmente colocar o peso pro indivíduo fazer o exercício tá e ele não entender o que tá sendo feito não ele precisa saber tá e toda dúvida que surgir do cliente nós precisamos sanar esse estudo tá é muito legal esse estudo galera muito legal mesmo os efeitos de diferentes modalidades de treinamento resistido com carga de volume equacionado na força muscular de hipertrofia o que que aconteceu aqui quatro grupos treinaram com diferentes percentuais de carga tá o grupo avaliado o grupo muscular avaliado foi bíceps braquial e o vasto lateral o que que mostrou esse estudo aqui ó o percentual de alteração do pré para o pós treino tá houve uma efetividade da melhora da hipertrofia tá aqui ó tá em cima do percentual de 25% no bíceps braquial tá em torno de 20% pro vasto lateral tá então o que que acontece o grupo que treinou com 40% com 60% e com 80% houveram respostas positivas o grupo que treinou com 20% tá também houve uma resposta positiva tá mas o percentual de carga muito baixo não proporcionou um efeito positivo tá então os três os três grupos que treinaram com percentual um pouco maior é óbvio que houve aqui uma melhora considerável então o fator da carga é um fator prepoderante sim mas o controle da carga interna e externa também é muito importante esse gráfico tá essa figura mostra pra nós a sequência de recrutamento muscular então nós temos aqui a fibra do tipo 1 fibra do tipo 2 e a fibra do tipo 2x tá essas linhas mostram tá o nível de recrutamento de cada tipo de fibra tá então nós temos aqui percentual de fibras recrutadas que vai de 20% a 100% tá e as intensidades leve moderada e máxima tudo bem então eu vou dar um exemplo pra vocês o indivíduo começou lá um determinado exercício ele vai fazendo o movimento vai executando o movimento executando o movimento a partir do momento que o tipo de grupo muscular deixa de responder o organismo ele entra em ação pra recrutar outro tipo de fibra do caso aqui fibra do tipo 2 pra o que? pra melhorar ainda e continuar aquele determinado movimento que tá sendo executado ok então o indivíduo quanto mais treinado maior a resistência dele à fadiga tá então por por vários motivos tá primeiro pela pela produção de ácido lástico então ele tem uma resistência maior a aguentar aquela ardência muscular e segundo porque ele tem a capacidade ele cria a capacidade ao longo do programa de treinamento em manter um determinado movimento a uma determinada carga tá que vai melhorar vai potencializar o recrutamento de fibra lembrando que as fibras do tipo 2 nos idosos tá ela não é tão recrutada de forma é principal tá bom porque o idoso ele tem essa dificuldade de recrutamento ele tem essa dificuldade de potencializar a contração muscular de potencializar a continuidade do movimento tudo bem passando então nós temos aqui essa figura aonde eu apresento aqui pra vocês volume intensidade intervalo entre séries frequência de treinamento ordem dos exercícios seleção dos exercícios tipo de ação muscular velocidade da ação muscular ok aí eu pergunto pra vocês existem duas formas de nós planejarmos um programa de treinamento resistido sim nós temos então a programação e a periodização então vamos lá programação a programação é quando o indivíduo ele adentra uma academia e o professor tem aquela primeira abordagem ali conhece o cliente né a certa mensalidade tudo certinho e ele diz assim olha nós vamos começar um programa de exercícios pra iniciantes com você e aí e aí depois de um tempo nós vamos construir a sua ficha de musculação que é aquela ficha básica mesmo ao qual tem lá o nome de exercícios séries repetições e a carga dificilmente aparece intervalo entre uma série e outra intervalo de exercícios com relação a velocidade da ação e etc né e aquele programa ele perdura ali porque 3 4 5 6 meses né depois se o aluno de repente ali se enjoou do programa né ele fala assim olha preciso trocar meu programa até agora ninguém trocou ainda meu programa meu treino meu treino ele é o mesmo faz 4 meses certo essa é a programação né que é elaborada ali por algumas academias nem todas são assim não estou generalizando mas uma grande maioria faz isso e a periodização agora aqui é a chave pra maximizar o programa de treinamento resistido com peso pra idosos periodização tá na periodização é controlado todos esses itens ok ao final de cada período de treinamento tá então toda essa questão ela é dentro da periodização ela tem essas questões elas tem que ser avaliadas tempo a tempo tá a velocidade da ação muscular ela é feita no momento em que o indivíduo está fazendo o exercício tá o tipo da ação muscular tá tem que ser priorizado também a partir do momento em que o aluno ele começa a mudar a potência do exercício né do movimento do exercício sendo que você você não planejou você não periodizou aquilo aí naquele momento a seleção dos exercícios é extremamente importante também nós vamos ver isso mais pra frente a ordem dos exercícios faz toda a diferença então qualquer item que for modificado aqui dentro já muda a periodização ao qual você pensou pro seu cliente recomenda-se então a questão da respiração ao qual eu falei então recomenda-se o que inspirar antes de levantar o peso tá e expirar durante a contração tá e inspirar durante o retorno à posição normal então o indivíduo ele faz força ele produz força tá com o peitoral inflado ele tem que estar com o peitoral cheio de ar tá pra que haja uma melhora na postura pra que haja uma firmeza na hora de fazer o movimento tá e que não fique também fazendo a manobra de valsalva né que é prender a respiração por muito tempo tá e aí perder o número de concentrações e até mesmo poder ter o que uma tontura no final da série então nós vemos muito isso tá com indivíduos que não tem uma afinidade com o treinamento resistido aonde às vezes exagera na hora de colocar uma carga no exercício e aí ele vai fazendo 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 e no final ali que ele poderia ter ali mais três ou quatro repetições ele não consegue por conta do ar bloqueado tá então tem que tomar bastante cuidado com isso tá com relação a segurança os aparelhos fixos são mais indicados mas oferecem menor estímulo neuromotor para o desenvolvimento das habilidades como equilíbrio e coordenação há dez anos atrás na prática os indivíduos as pessoas que adentravam o programa de treinamento de resistido tinham muito essa questão de começar nos aparelhos nos aparelhos fixos que são aqueles aparelhos onde não tem uma articulação o movimento ele é linear e aí o que acontece quando passa ficava assim um tempo fazendo esse tipo de exercício por exemplo o voador que todo mundo conhece onde o indivíduo fica preso ali a máquina fazendo determinado apenas um tipo de movimento durante o exercício quando mudava o exercício do indivíduo para halteres por exemplo a dificuldade de realizar o movimento é muito grande porque ele não tem a coordenação e o equilíbrio suficiente para fazer com aquele tipo de equipamento então se puder mesclar as duas coisas ou seja nós podemos muito bem trabalhar aparelhos fixos e também halteres exercício com halteres isso é muito importante trocar por exemplo a barra pelo halter um exemplo de programa de início de programa treinamento resistido que pode ser feito para o idoso ele começar com barra por exemplo rosca direta para bíceps começar com a barra depois que ele já pegou o jeito do exercício já está executando bonitinho já está mais tranquilo já está seguro daquilo que está fazendo troca pelo halter além da coordenação e do equilíbrio que estará melhorado claro vai ter a diferença que vai estar sendo ali uma novidade para aquele aluno para aquela aluna tem também a questão do trabalho do potencial muscular é diferente trabalhar um exercício com os dois braços do que trabalhar com halteres por exemplo onde o peso ele é definido para cada braço então não tem aquele auxílio né então por exemplo na maioria das pessoas um potencial de um membro é mais forte que o outro quando acontece de trabalhar por exemplo com barra ou num aparelho fixo o mais forte compensa o mais fraco certo já o trabalho com halteres isso já não acontece ele tem que fazer força no membro mais fraco então é muito interessante combinar esses esses dois tipos de trabalho aqui eu mostro para vocês os tipos de materiais ao qual pode ser trabalhado um programa de treinamento resistido dentro e fora da academia o mais importante ao qual tem a necessidade que precisa ser aplicado para o uso de cada um destes é o que produzir força tem que produzir força não adianta usar o elástico não adianta usar o ter não adianta usar aparelho barras e anilhas medicina e bol e o peso corporal se eu não fizer o meu cliente fazer força o trabalho com elástico para idosos ele é um trabalho muito seguro porque os movimentos feitos com esse tipo de equipamento são movimentos que não exigem da coordenação motora do idoso o idoso consegue trabalhar muito bem com esse tipo de aparelho então é uma estratégia muito legal para a gente poder combinar o trabalho de elástico junto depois quando ele for aprimorando o seu trabalho dentro da sala de musculação ou fora ou até mesmo em casa junto com halteres não tem problema algum então dá para se controlar o volume e a intensidade com esse tipo de aparelho o risco de lesão é baixo e moderado também porque conforme esse aluno ele vai ganhando força e vai necessitando de uma tensão maior nesse tipo de equipamento a tendência muitas vezes se não houver uma manutenção é arrebentar esse elástico e poder até machucar o seu cliente mas o risco ele é baixo ser trabalhado com ele lá baixo em ambiente livre ou fechado controle do volume e intensidade também pode ser feito com halteres assim como alguns tipos de variações dos métodos de treinamento resistido dos mais simples ao mais complexo ou até mesmo combinação de movimento por exemplo uma elevação frontal com elevação lateral e um rosca bíceps eu citei três movimentos diferentes para dois grupamentos musculares isso claro quando o indivíduo ele vai melhorando vai aprimorando já o seu trabalho dentro da musculação então o volume e intensidade pode ser controlado pode ser aumentado diminuído o risco de lesão tá moderado a alto ok então o indivíduo que ele possui uma um acometimento por exemplo ósseo tem que se tomar um cuidado na hora de trabalhar com esse tipo de equipamento porque muitas vezes o ideal é trabalhar sentado do que muitas vezes fazer em pé isso tudo depende de com quem você estiver trabalhando questão de aparelhos a IN tem como também aqui perfeitamente controlar o volume e intensidade o risco de lesão baixo moderado e alto então um dos fatores que torna o aparelho de moderado a alto risco de lesão é o potencial de carga tá então a carga se ela estiver além do que o seu cliente o seu idoso ele aguenta fazer pode causar lesão é utilizado em ambiente fechado barras e anilhas barras e anilhas a priori pode ser trabalhado sim no programa no início do programa de exercício físico sim pode ser combinado com elástico também pode ser combinado com halteres pode ser combinado com peso corporal e também pode ser combinado com aparelhos controle perfeito do volume da intensidade risco de lesão moderado a alto e um ambiente livre ou fechado tá então pra você que gosta de fazer o trabalho em casa você pode muito bem levar barras e anilhas levar halteres levar elásticos medicine ball e até o peso corporal o medicine ball medicine ball é um equipamento né é um é fantástico fantástico tem ali medicine ball de meio quilo até 10 quilos pra vender no mercado o grande o grande lance é saber como aplicar o medicine ball no trabalho com o idoso saber se esse idoso ele pode carregar esse tipo de aparato se ele pode fazer movimentos de rotação de coluna com esse tipo de aparato tá então tem que tomar bastante cuidado na hora de escolher o que você vai trabalhar com o idoso e o peso corporal peso corporal é muito legal tá primeiro porque a priori quando o indivíduo ele adentra o seu programa de exercícios se não for feita uma avaliação logo de início uma das formas que você pode avaliar o potencial de força do seu idoso é com o peso corporal tá o principal é sentar e levantar tudo bem então avaliando por exemplo quando o indivíduo ele entra a sua academia aí por exemplo ele entrou lá com a família né tá lá com a filha por exemplo o idoso lá de 80 anos entrou ele vai sentar primeira coisa que nós vamos observar é o que se ele precisa de ajuda pra sentar se ele precisou de ajuda pra sentar certamente ele vai precisar de ajuda pra levantar então isso já nos faz pensar que ali já se instala então um quadro de fraqueza muscular certo então o peso corporal é excelente pra ser trabalhado ele pode ser trabalhado passivo e ativamente tá passivo ou seja quando o indivíduo ele trabalha com sem ajuda ele faz movimento sem ajuda já o ativo né o profissional ajuda o idoso a fazer o movimento tudo bem então é muito interessante esse tipo de trabalho com peso corporal porque vai seguir ao longo do programa inteiro de exercícios tá dentro e fora de algum ambiente então a adaptação o início pelos aparelhos fixos grandes grupos musculares ênfase nos exercícios agrupamentos multiarticulares movimento movimento correto e amplo e a carga aplicada a adaptação ela é crônica então ela leva semanas pra isso acontecer então a variação do programa de treinamento a variação dos exercícios o encaixe ao qual o idoso ele consegue fazer um exercício de forma harmônica né ele tem aquela facilidade de executar no exercício e também possui um exercício que ele vai ter dificuldade então em primeiro momento não se coloca exercícios mais complexos pro idoso coloca-se sim os mais fáceis mesmo que seja um idoso forte tá porque tem aqueles aquelas pessoas que já tem uma idade avançada mas que tem uma estrutura muscular boa mesmo assim ainda é adequado colocar então exercícios de fácil execução início por aparelhos fixos isso eu falei no slide anterior tá é muito mais seguro tá e de melhor controle do profissional para o cliente para o idoso começar pelos aparelhos fixos onde você tem domínio daquilo ali e o idoso também vai ter facilidade em executar o movimento assim sendo quando ele vai se familiarizando com os exercícios aplicados a melhora do recrutamento muscular a ativação muscular também melhora a amplitude do exercício vai melhorando ao longo do tempo e no momento em que o profissional for alongar o idoso já vai sentir ali que existe um tônus muscular isso é muito legal isso é muito legal então insistir com o idoso em um determinado aparelho é bom até certo ponto é bom grandes grupos musculares tá os grandes grupos musculares precisam ser trabalhados porque por exemplo um fundamental um grupo muscular que é fundamental ser trabalhado é a musculatura dorsal por completo desde a região do trapézio até a região da lombar então os grandes grupos eles precisam ser trabalhados eu citei o dorsal e eu cito também o quadríceps a região da coxa ela precisa ser trabalhada também muitas vezes após um tempo ao qual o indivíduo já está dentro do programa podendo aplicar ali até dois ou três exercícios para o mesmo grupo isso vai depender muito da avaliação de cada um ênfase nos exercícios o idoso ele tende a gostar muito ele reporta muito essa questão assim professor eu gostei de tal exercício esse foi legal então se ele gostou é nesse que você tem que bater a tecla é aquele exercício que deu o que prazer para ele fazer o exercício para ele fazer aquele dia de sessão de treinamento então não tem a necessidade de ficar trocando a todo momento existem alguns programas hoje que são aplicados nas academias onde cada dia que o aluno vai na academia é mudado o exercício então existem por exemplo o supino a gente fala supino sentado não é um aparelho onde o movimento é feito igual o supino deitado porém numa posição mais confortável onde o idoso não precisa ficar com a cabeça baixa a maioria muitos possuem labirintite então fica muito ruim de ficar levantando e sentando o idoso a todo momento então se o idoso gostou do exercício mantenha vá trabalhando em cima das variáveis do exercício tudo bem e os multiarticulares priorizar sempre multiarticular primeiro para os monoarticular depois então exercícios que exigem duas ou mais articulações são muito bem colocados por exemplo o trabalho de dorsal exige um potencial de força do bíceps então o idoso ele não tem esse domínio ainda porque se diz muito assim vamos isolar o dorsal certo sem fadigar o bíceps o idoso não consegue separar essas duas essas duas coisas então a partir do momento que ele fez o movimento de puxar para trabalhar o dorsal ele também está trabalhando já outras regiões e fortalecendo também então conforme o exercício ele vai ganhando potencial o recrutamento de grupo muscular também não necessariamente que esteja assim recrutando o máximo de fibra muscular isso vai depender de outros fatores mas o recrutamento do grupo como um todo isso acontece isso é muito importante então pensar sempre nos multijerticulares movimento correto e amplo a questão do movimento também é muito importante então corrigir a todo momento o idoso além de fazer o idoso se sentir importante naquele momento traz uma segurança para ele e para você também como profissional agora o que que importa é você entender o que que é movimento correto para o idoso tá porque por exemplo determinados exercícios o idoso não consegue manter uma linha de movimento que seja adequada ao qual nós vemos corriqueiramente às vezes é necessário diminuir a amplitude do movimento é necessário fazer uma rotação interna de ombro para trazer um pouco mais de segurança é necessário que ele faça o movimento sentado ou até mesmo em pé mais apoiado tá então falar em movimento correto depende muito porque se você pega o idoso que nunca fez musculação nunca pegou no peso ele não vai aplicar o movimento da forma como você quer não vai mas ele vai aprender de forma um pouco mais lenta mas ele aprende já o idoso que ele treina que ele já treinou a vida toda esse sim consegue executar o movimento correto porém alguma das coisas que podem diminuir a mobilidade é a questão tendinha então tem que tomar bastante cuidado com isso na hora de visualizar o movimento do seu idoso e amplitude pessoal a questão da amplitude é um fator muito importante ao qual nós temos que ter cuidado então por exemplo vou dar um exemplo para vocês vou falar do rosca bíceps ou com alter ou com barra é muito o movimento do rosca bíceps é um movimento monoarticular é um exercício simples mas o idoso a maioria dos idosos principalmente o idoso que tem um baixo potencial de força ele não consegue atingir uma amplitude digamos assim que vá maximizar o recrutamento de fibra dele então nesse primeiro momento não se preocupe com o recrutamento de fibra se preocupe até onde ele pode elevar aquele peso por quê? mesmo que ele faça com um halter de dois quilinhos apenas o mais importante é ele aprender o movimento ele aprender aonde começa aonde termina como ele respira durante o movimento isso é muito importante e a questão da amplitude ele vai ganhando de forma natural não de forma aplicada então você pode corrigir você pode limitar mas você não pode exigir que ele faça o movimento com amplitude além da articulação porque ele vai relatador na maioria das vezes ele vai relatador muito cuidado com a carga aplicada então nós vamos ver mais pra frente que existem alguns meios de você equalizar a carga aplicada o idoso tende a reportar também essa questão de forma imediata então vamos pôr lá três séries de 12 a 15 no primeiro momento na primeira série em que você em que ele terminar a série ele vai reportar pra você olha professor a carga tá muito pesada aí você vai lá e diminui a carga então o idoso ele tem essa característica de falar durante todo o treino ele reporta muito bem a carga só que tem diferenças entre o idoso iniciante o intermediário e o avançado nesse reporte da carga as fases do treinamento tá com relação as fases do treinamento tá existem aqui então o quadro de força resistência velocidade coordenação motora e a flexibilidade o trabalho de flexibilidade tá ele anda desde o momento em que o indivíduo começa um programa de exercícios com peso tá então o trabalho de alongamento de flexibilidade tá muitos idosos principalmente mulheres apresentam um quadro maior de alongamento do que em homens e um quadro de flexibilidade também maior em mulheres do que em homens a resistência muscular tá o trabalho de resistência muscular que é feito ali já no começo do treinamento então quando o indivíduo adentra o programa de exercício físico já começa com séries de 12 a 15 um exemplo a resistência muscular já está sendo aplicada tá resistência de velocidade tomar muito cuidado como foi falado com questão do movimento do exercício a agilidade a correlação à agilidade ela vem colocada de uma forma aonde no trabalho funcional por exemplo nos exercícios funcionais o trabalho de potência a partir do momento que o idoso começa um trabalho de potência ele tem uma melhora da sua agilidade mas pra isso ele precisa do que? força muscular ele tendo um potencial de força muscular a agilidade dele é melhor assim como o equilíbrio e assim como a mobilidade tá ok? entendendo isso passando pelas semanas de programa de treinamento aí sim vai se avaliando a amplitude do movimento lembrando se o cara já foi atleta se a mulher já foi atleta vai ter uma amplitude muito boa tá? se não for atleta se nunca praticou exercício resistido dificilmente vai ter uma amplitude ao qual não, tem que ter porque a gente escuta muito assim não, tem que ter uma amplitude pra haver recrutamento muscular pro idoso a primeiro momento isso não é tão importante assim agora a partir do momento em que o programa vai passando aos meses aí sim de avaliação a avaliação você vai percebendo se essa amplitude ela melhorou ou se ela estabilizou ok? se ela reduziu é porque algo está acontecendo ok? questão da coordenação então o trabalho de agilidade ele pode ser combinado com o trabalho resistido? pode e deve ser trabalhado tá? isso justamente porque quanto melhor a coordenação do indivíduo melhor a capacidade dele realizar movimento então o trabalho aeróbio o trabalho anaeróbio ele vem sempre acompanhado de um programa de treinamento tá? aqui eu apresento pra vocês a forma de você avaliar como foi a sessão de treino do seu idoso então nós temos a escala perceptiva subjetiva perdão do esforço e a escala de OMNI de 0 a 10 essa escala vai de 6 a 20 tá ok? aonde ao final do treino as duas escalas são aplicadas ao final da sessão de treinamento tá? então o aluno seu aluno ele terminou o treino você pergunta a ele como foi a sessão de treino como ele está se sentindo após a sessão de treino tá? na escala subjetiva de esforço que vai de 6 a 20 tá? aqui vai monitorar a intensidade do treinamento pra ele tá? isso aqui você pode muito bem controlar a carga inteira do seu cliente do seu idoso tá? se ele vai reportar pra você se foi muito leve se foi leve um pouco intenso muito intenso ou extremamente intenso com os idosos tá? procura-se sempre trabalhar na faixa de 15 entre 12 e 15 tá? onde vai ficar um pouco intenso tudo bem? a primeiro momento quando está começando um programa de exercícios ele sempre vai reportar entre 10 e 12 ele vai reportar aqui ó leve e muito leve mas por que professor? por que leve e muito leve? porque com o desconhecimento com a falta do feeling do profissional tá? com medo de machucar com medo de proporcionar algum exercício que vai causar muita dor naquele idoso tá? o profissional acaba o que? diminuindo demais a intensidade do treinamento naquele primeiro momento tá? então é claro conversando com o idoso a todo momento em que ele está fazendo está dentro do programa de exercício ali dentro da sessão tá? dá pra se controlar e depois ter uma reportagem um pouco maior isso algumas semanas depois que ele já estiver integrado no programa de exercício físico agora terminou a sessão de treino ele reportar pra você aqui ó entre 16 e 18 sinal que foi muito intenso então tem que dar uma desacelerada tá? algo foi errado ali e a maioria das vezes quando se erra se erra na carga tá? porque falar assim vamos começar então hoje o senhor vai vamos supor um idoso vai começar lá um exercício três séries de 12 a 15 dois minutos de descanso agora e a carga certo? a carga que é o grande lance tá? porque o idoso tem muitos idosos que eles fazem o exercício e eles não dão nem tempo de descanso tá? então ele fez uma série ali dá ali 40 segundos ele já vai e faz outro a tendência de algumas pessoas é essa é não dar o tempo de recuperação necessário pro músculo tá? então ele acaba no final do treino reportando o que? muito intenso então procurar manter sempre entre 12 e 15 nessa escala adaptada de Omni aqui pra musculação específica tá? pra pesos tá? então nós temos aqui extremamente fácil fácil mais ou menos difícil muito difícil extremamente difícil isso aqui entre 8 e 10 extremamente difícil sempre se ele reportar entre 3 e 5 tá ótimo tá ótimo por quê? porque se você programa pra ele uma determinada quantidade de séries volume e a carga que você já conhece com o andamento do programa essa reportagem aqui tende a aumentar tá? então ele já não vai mais ficar aqui entre 2 e 4 que foi lá no começo não ele já vai aumentar um pouco mais se ele se adaptou bem ao treinamento com certeza o corpo dele se adaptou o neuromuscular o neurológico se adaptou a reportagem dele vai ser aqui ó entre 5 e 7 tá? procurando nunca passar daqui pra cima tá? isso aqui a gente chama de um limiar de segurança bem um limiar de segurança nós temos outra forma também de avaliar é a carga auto-selecionada e afetividade tá? então a manutenção tá? do seu cliente no programa de treinamento tá? vem a partir da que o praticante tem participação na seleção da carga tudo bem então aqui essa esse item ele é colocado da seguinte forma você aplicou a carga pra ele durante o exercício certo? ele vai reportar pra você como que foi qual que foi a sensação dele com relação àquela carga aplicada o professor questiona em relação à carga tá? então a todo momento é perguntado ali olha seu José como que foi como que tá o peso e visualmente você estando presente ali do lado você vai observar como foi o andamento do desenvolvimento do exercício do início até o final da série questão da sensação se ele sentiu prazer ou desprazer com aquela carga aplicada escala tá? relação entre exercício e sentimentos tudo bem? então o que eu falei tem exercícios que pra quem treina até pra quem treina muito tempo que é o exercício que ele mais gosta de fazer e provoca um sentimento um sentimento mais prazeroso e já tem exercícios que são desprazerosos por exemplo tem gente que não agacha não faz agachamento por reza nenhuma faz um leg faz um leg 80 faz um hack mas não faz agachamento com barra por quê? porque pra ele é desprazeroso e já tem pessoas que não fazem outros exercícios fazem só agachamento relação com a carga de treino certo? então nós temos aqui auto seleção e a carga imposta tá? a auto seleção é quando o aluno ele tem a liberdade de aplicar a carga e a carga imposta é quando você ser profissional aplica a carga pra ele no momento do exercício então o que que acontece na questão da auto seleção a tendência é subestimar a carga tá? subestima-se muito a carga tá? então no momento em que ele coloca é claro o indivíduo ele vai aplicar a carga ele não vai colocar uma carga que ele acha que ele não vai aguentar não muito pelo contrário ele vai colocar uma carga ao qual vai com certeza passar o limite superior da quantidade de repetições ao qual você estipulou então em mulheres essa tendência de subestimar a carga é maior o prazer tá? que o indivíduo sente ao subestimar a carga é maior então nós temos também a questão da carga imposta tudo bem? a carga imposta ela provoca o que? uma sobrecarga tá? essa sobrecarga é o qual foi o que eu citei o professor ele vai lá aplica a carga e o aluno executa o exercício normalmente acontece uma sobrecarga nesse aluno então ele acaba reportando um desprazer no exercício mas esse exercício ele até gosta de fazer o problema é que naquele momento a carga estava elevada pra essa relação carga de treino é reportado um maior desprazer uma maior sobrecarga em membros inferiores do que em membros superiores claro membros superiores o grupo muscular é muito maior faz muito mais força então a tensão o estresse provocado pelo exercício é muito maior o que acontece no momento em que é aplicado a carga pra membros inferiores se reporta o que? um desprazer na questão de sensação da carga mas o exercício é prazeroso fatores que geram participação julgamentos afetivos autoeficácia comportamento de autorregulação relação intensidade do exercício e sentimento ajustes individualizados praticantes experientes e inexperientes com supervisão e sem supervisão então julgamentos afetivos está relacionado ao quão o indivíduo está melhorando durante a prática do treinamento ao quão ele melhorou certo? a autoeficácia é o quanto ele está sendo eficaz em fazer o exercício em distribuir aquela demanda que está sendo colocada pra ele então isso é muito importante isso é um fator positivo quando essa autoeficácia ela melhora comportamento de autorregulação tá? então o indivíduo o idoso quando ele está treinando se ele não tiver um acompanhamento ele tende a ficar modificando toda hora a carga e ficar se sabotando relação intensidade do exercício e sentimento é questão do prazer e o desprazer com relação a intensidade ao qual o exercício foi aplicado ajustes individualizados ou seja durante o programa de treinamento determinados exercícios são colocados pra uma pessoa nem sempre será o mais adequado muitas vezes nós vamos ter que mudar aquele exercício naquele momento ou tirar ou alterar tem exercício que por exemplo vão haver pessoas que não poderão executar um determinado tipo de exercício praticantes experientes e inexperientes tem ali uma uma facilidade uma dificuldade de reportar pro professor o quão foi difícil prazeroso desprazeroso o quanto foi fácil executar o exercício naquela intensidade naquele volume ao qual foi proporcionado e o trabalho com supervisão e sem supervisão faz toda a diferença nós sabemos que com supervisão você consegue um controle maior em cima do seu idoso tanto do que ele está fazendo do movimento ao qual ele está executando quanto a segurança se ele está bem no momento do exercício no momento da prática da musculação ou se ele não está se sentindo bem com questão de saúde e sem supervisão o idoso tende a fazer muitas coisas erradas essa escala de sentimento ela é muito legal ela é muito legal porque ela é constituída de uma escala que vai de 0 a mais 5 e de 0 a menos 5 então nós temos aqui muito bom bom razoavelmente bom neutro que é o 0 não aconteceu nada não tive sentimento nenhum estou de boa e o razoavelmente ruim tá ruim e muito ruim é o que acontece aqui nós temos um diferencial assim tá vamos lá bem devagar para todos entenderem o aluno quando ele passa pela sessão de treino tá ele é questionado com relação a essa escala de sentimento então é apresentada essa escala para ele e ele vai reportar se essa escala ela é positiva ou se é negativa ok só que aí tem um diferente tem uma questão diferente aí que é a questão pessoal de cada indivíduo como assim professor vou explicar o indivíduo quando ele está num programa de exercício físico a tendência é aumentar a força sim ele está fazendo força a tendência é aumentar a tendência é passar dos exercícios mais simples para os mais complexos sim a coordenação o domínio dele está melhorando então o que acontece a intensidade do exercício também vai aumentando o esforço ao qual o indivíduo é proporcionado também vai aumentando em consequência o desgaste o estresse a dor muscular também faz parte do pós-treino então o que acontece muitas vezes o aluno ele fez um treino ali o aluno chegou empolgado para você lá na academia e aí ele já está com você há um ano aí você vai e fala pô professor vamos lá vamos lá e você passa um treino que você na sua cabeça achou que foi massa aí ele reporta para você pô professor o treino foi aqui o treino foi ruim ou seja o sentimento dele durante o treino o esforço dele foi tão grande que ele reportou como ruim certo e existem clientes também que você vai passar um treino muito muito assim intenso pesado difícil para caramba só que o cara é taradão na musculação o cara gosta a mulher gosta ela sente bem ela vai reportar para você muito bom então nós temos essas características pessoais e esse aluno e aluna que treinou forte e reportou muito bom o dia que você passar uma sessão de treino que não foi tão intenso ele pode reportar como ruim tá porque nós sabemos que dentro dos princípios do treinamento as cargas precisam ser modificadas as séries repetições também então não se treina forte o ano inteiro tem que haver uma variabilidade dessas variáveis do treinamento então esse tipo de perfil desses alunos eles podem reportar o treino foi bom pra caramba mas pra ele foi muito intenso e às vezes o treino foi moderado foi tranquilo foi um treino regenerativo ele reporta pra você como razoavelmente ruim ah professor o treino hoje foi aí você vai explicar pra ele porque o treino foi assim então essa escala é bem interessante de ser aplicada com relação a alguns estudos mostram com relação ao treinamento o planejamento do treinamento nós temos aqui a frequência de 2 a 3 treinos semanais exercícios pro grupo muscular em torno de 1 total de 8 1 exercício pra cada grupo muscular tá ótimo dentro desses 8 exercícios né você vai selecionar então o aluno iniciante ele não faz o exercício que o intermediário faz e nem o que o avançado faz certo o aluno iniciante tem que começar pelos mais fáceis o idoso e a idosa que nunca fez exercício quanto mais simples melhor ah professor mas eu vi num estudo que eu tenho que começar com 3 séries não é bem assim não é bem assim cada indivíduo tem uma resposta cada pessoa tem uma forma ao qual você vai trabalhar então tem que ser prestado muito bem atenção nessa questão a questão das séries né primeira série na primeira semana duas na segunda semana e na terceira e três na quarta semana aqui já tem aí o que uma periodização correto repetições de 12 a 15 isso conforme a variação ao longo das semanas número de séries perdão número de repetições depende do limite inferior do limite superior ao qual vai ser estipulado e das repetições de reserva a carga entre 30 e 40% de 1RM tá olha lá muito bem então nós temos aqui exercícios pressão de pernas um leg press extensão de joelho flexão de joelho extensão da panturrilha supino remada tríceps sombra rosca direta ordem dos exercícios dos exercícios dos grandes músculos musculares para os exercícios de pequenos grupos musculares como eu já falei a carga ela pode variar de 40 a 50% dependendo da experiência do profissional e do aluno tá podendo ser menos também descanso entre as séries entre 1 e 2 minutos tá aqui mostra pra vocês então questão dos exercícios olha lá grupamentos peitoral dorsal deltoide bíceps tríceps inferiores quadríceps glúteos discos tibiais e panturrilhas eu coloquei em verde aqui porque são grupamentos ao qual o idoso ele já chega com uma recomendação médica pra você isso é certeza tá a gente sabe que tem que ser feito isso mas o idoso ele prefere ir no médico ver o que o médico vai falar pra depois cair nas suas mãos e o core que são os abdominais oblíquos paravertebrais e serrátil algumas considerações na prática tá minimizar riscos de acidente exercícios sentados ou em pé utilizar máquinas e halteres quanto ao profissional estar sempre próximo observe expressão facial e respiração perguntar sempre pro idoso como que tá a hidratação alimentação como é que como é que foi o sono tá verificar sempre a temperatura do ambiente e o volume do som quanto à flexibilidade né olha só exercícios com amplitudes de movimentos maiores recrutam mais unidades motoras e consequentemente as fisias musculares vão ganhando maior volume e deixando maior com muito mais e muito mais rapidamente a amplitude do movimento é definida como deslocamento angular de uma articulação sendo que durante a realização de um exercício na musculação o músculo gera tensão em diferentes comprimentos resultando em variação da força produzida ao longo da ADM atividade física no envelhecimento por esse estudo aqui ó então recomenda-se o que duração de 15 a 30 minutos movimentos lentos seguidos de alongamento estático durante 15 ou 30 segundos isso depende muito porque se o idoso ele apresenta o encurtamento da caixa toráxica jogando o diafragma pra baixo ele já não não deve fazer um alongamento estático ele pode fazer um alongamento com movimento alongamento digamos balístico mas de forma não tão intensa em torno de 3 a 5 repetições para cada exercício amplitude de movimento deve ser confortável sem causar dor segundo o colégio americano 2009 a frequência pelo menos duas vezes por semana mas pode ser mais intensidade moderada na reportagem ali entre 5 e 6 na escala de 0 a 10 quanto ao tipo qualquer atividade que mantenha o aumento a flexibilidade utilizando alongamento sustentado para os principais grupos musculares importante movimentos estáticos ao invés de balísticos nessa questão o estudo cita por conta da lesão que o indivíduo possa ter aqui eu coloquei com relação ao exercício de flexibilidade alguns exemplos que o idoso pode estar executando aqui um idoso com uma idosa com boa mobilidade que ela está fazendo sozinha numa boa tranquila a flexibilidade é um termo geral que inclui amplitude de movimento de uma articulação simples e múltipla e habilidade para desempenhar tarefas específicas então por exemplo baixar para pegar algo no chão é um tipo de mobilidade com certeza ali já está trabalhando o alongamento e a flexibilidade oriente-se quanto ao seu médico isso aqui é uma recomendação antes de começar o exercício realize alongamento diário realize alongamento com calma movimentos lentos e constantes respeite os limites do corpo interrompa o movimento ao primeiro sinal de dor essas são características que nós temos que ter conhecimento já quando aborda o idoso no primeiro dia de exercício escolha um local bem arejado que não tenha piso escorregadio verificar como está a sala por exemplo da musculação como é que está o piso se não tem bar se não tem anilha se não tem presilha jogada alter colocado entre um aparelho e outro isso faz toda a diferença estepe principalmente que às vezes fica alguns acessórios jogados no meio da academia também tem que tomar bastante cuidado e evitar fazer exercício em jejum exercícios multiarticulares eu citei para vocês aqui eu coloquei no slide o puxador para trabalhar dorsal onde o idoso vai ficar com o peitoral bem apoiadinho tranquilo tem o movimento estático segurança durante o movimento com os pés apoiados então ele tem um conforto no exercício aqui o supino sentado ao qual eu falei eu citei anteriormente então ele estará sentado com as costas bem apoiadas as mãos ficarão fixas no aparelho então é bem tranquilo de trabalhar aqui o leg press 45 ok poxa mas eu não tenho o leg press 45 tenho o leg 180 o leg horizontal que é uma excelente ferramenta também seleção da carga teste de 1RM avalia a quantidade de peso máximo que o indivíduo consegue mobilizar em apenas uma repetição em um determinado exercício fórmula preditiva tá então essa fórmula aqui ela é bem bacana por quê? porque o resultado obtido através dela não dá um resultado exato com relação ao número de repetições que você estipular mas consegue te dar um parâmetro da carga que você pode começar a trabalhar com o idoso tá então é muito legal essa fórmula é simples 0,083 vezes repetições executadas vezes o peso mais o peso é bem tranquilo trabalhar com essa fórmula zonas específicas de repetições muito legal também com relação ao limite superior e ao limite inferior tá então por exemplo o indivíduo o idoso ele tem que fazer ali entre 10 e 12 repetições 10 é o limite inferior 12 é o limite superior se você aplicou a carga e ele fez mais repetições sinal que ultrapassou o limite superior aí você reduz a carga e ele fez além abaixo do limite inferior sinal que reduziu muito você aumenta novamente e aí equaliza a carga para aquele exercício e as repetições de reserva que é onde o professor pergunta quantas repetições conseguiria realizar além do limite superior também equalizando ali porque haverão repetições de reserva ali em torno do que o aluno fez naquela série essa questão das repetições de reserva o professor Moacir ele abordou de uma forma aprofundada no curso do controle de carga e treinamento então sugiro a vocês fazerem o curso do professor quando tiveram oportunidade efeitos de treinamento resistido exercício ajuda a diminuir o controle de peso diminui o risco de doença no coração pressão alta estioporose diabetes obesidade melhora os níveis de colesterol sanguíneo aumenta a taxa do HDL aumenta a resistência muscular melhora a questão da flexibilidade tendões e ligamentos exercício ele traz bem-estar isso é fato isso é fato produções de hormônio e tudo mais alivia o estresse ansiedade combate a insônia exercícios físicos também produz a serotonina como todos sabem vamos aos estudos agora vem a parte legal agora vem a parte legal então os estudos científicos eles nos trazem um valor real daquilo que podemos aplicar então nós temos que ter o conhecimento que os estudos quando nos são trazidos de forma eficiente nos traz também um padrão nos traz um parâmetro para trabalhar então nós temos que prestar bem atenção temos que ler nos informar e trazer para vocês quando tivermos oportunidade então para começar o primeiro primeiro estudo apresentado aqui para nós fala com relação a comparação da força e a capacidade funcional entre idosos praticantes de musculação e hidroginástica e não praticantes de exercício então o objetivo foi comparar a força e a capacidade funcional entre idosos praticantes de musculação hidroginástica e não praticantes os métodos 36 idosos na faixa de 63 anos foram 12 idosos para cada grupo praticantes de musculação hidroginástica e não praticantes o nível de atividade física foi avaliado através do IPAC a força máxima foi avaliada através do teste de repetição máxima de 1A e M em membros superiores e inferiores usando então o leg press e o supino capacidade funcional foi avaliada pelos testes de levantar da cadeira em 30 segundos e a velocidade de caminhada habitual e máxima então nos testes eu já destaquei para vocês aqui já para ficar claro que houve diferença no grupo que pratica musculação então houve diferença nos dois exercícios tanto para o leg quanto para o supino e olha a diferença que deu para os outros grupos a diferença do grupo que pratica hidroginástica não foi tanto assim uma diferença tão grande entre o grupo praticante de musculação com o grupo de não praticantes então nós vemos o que que o teste ele avaliou no leg press 45 uma carga ali de 113 115 quilos a mais bastante isso e para o supino 40 quilos então os idosos praticantes de musculação tiveram um bom desempenho nos testes no leg press e no supino então nós temos que avaliar o que conforme o programa foi passando foi feito o teste eles tiveram uma melhora considerável em cima nesses dois exercícios em cima dos outros grupos mostrando que a musculação ela aumenta o que o potencial de força sim porém no teste de caminhada veja só a diferença não foi tão grande assim houve uma diferença muito pequenininha quase nada na questão de levantar da cadeira mas para o teste de caminhar também não mas o estudo mostrou que o potencial de força aumentou consideravelmente exercício esse próximo estudo fala sobre exercício pressão arterial mortalidade e achados no estudo de 8 anos no segmento então veja que estudo longo é esse o objetivo então foi analisar o efeito de 8 anos de prática regular de exercício no comportamento da pressão arterial e no índice de mortalidade em idosos hipertensos e diabéticos que frequentavam o sistema brasileiro de saúde pública então a amostra foram 34 pacientes hipertensos e diabéticos idade média de 66 anos o programa de exercício foi monitorado durante 8 anos e dois grupos o grupo controle sem exercícios regulares e o grupo exercício que tinha frequência de 3 vezes por semana a 40 minutos de caminhada intensidade progressiva em torno de 40 65% do VO2 máximo entre 20 e 25 minutos treinamento de força e também com halteres então o comportamento da pressão arterial então nós temos a pressão sanguínea aqui em milímetros de mercúrio e aqui os anos 2003 até 2010 o que aconteceu com a pressão arterial a princípio aqui não houve uma alteração tão grande mas olha aqui após 8 anos o estudo mostrou que houve uma redução da pressão houve uma melhora então o treinamento resistido ele sim causa um efeito benéfico para a pressão arterial alguns estudos mostram que o teste de um RM o teste não é fazer séries 3, 4, 5 séries com volume alto de repetição mas o teste de um RM onde identifica a carga máxima levantada em apenas um exercício não afeta a pressão arterial então o que que mostra porque o indivíduo para ele fazer o teste de um RM ele precisa passar por um período de familiarização daquele exercício então por exemplo no leg press 45 antes de aplicar o teste de um RM foi feito um período de familiarização então ou seja ele treinou já mostrou aqui para nós que o indivíduo treinado os grupos treinados houveram o que? uma melhora da pressão arterial isso é muito bom quanto a curva de mortalidade então nós temos a curva aqui o tempo em ano então nós temos aqui o grupo que praticou exercício físico e o grupo controle sem exercícios regulares o que que aconteceu então o grupo que praticou exercício físico melhorou a curva de mortalidade em 29% ou seja melhorou a longevidade enquanto o grupo que não pratica exercício físico reduziu a curva de mortalidade então mostrando também que o exercício físico a prática do treinamento resistido ela é benéfica também quantidade de consultas isso é muito interessante também para nós tá então aqui mostra o número de consultas o número de visita ao consultório feito pelos avaliados e aqui o tempo em ano tá o que que aconteceu já no primeiro ano aqui ó houve uma redução de 6% na busca na procura de consulta médica e ao longo dos anos foi diminuindo foi reduzindo tá quando chegou aqui a quantidade de procuras ela estabilizou para uma vez por semana ou seja todo o quadro que havia antes né que era alto o nível de procura o nível de consultas médicas perdão tá foi reduzindo até chegar apenas uma vez por semana mostrando que o exercício físico ele também causou uma melhora no quadro da procura e nos gastos também do sistema público de saúde tá então isso nos mostra que quanto mais as pessoas saírem do sedentarismo e praticarem exercícios que causam um certo cansaço uma demanda de esforço físico e melhorar também na alimentação tá a busca por consultas médicas e remédios vai diminuir também o efeito longitudinal está aqui a conclusão né o efeito longitudinal de 8 anos em hipertensão diabético reduzido significativamente o uso do serviço de saúde pública tá e mortalidade além de promover melhora do controle pressórico tá então nós temos que avaliar isso pra quando nós tivermos o idoso adentrar o programa de exercício físico ele trouxeram o laudo médico ali com todos os itens fazer uma comparação depois não só com a avaliação tá mas através dos exames médicos também é um acompanhamento extremamente importante esse outro estudo fala sobre os os efeitos do treinamento da resistência linear versus não periodizado na força isométrica e nas adaptações da massa muscular esquelética em idosos sarcopênicos então aqui mostra um grupo que treinou de forma numa periodização linear tá e não periodizado então nós temos aqui a seleção de 20 idosos sexo masculino e feminino divididos aleatoriamente tá em não periodizados é perdão em periodização linear perdão com a idade de 73 anos o peso de 70 quilos a altura de 1,57 tá então o número de avaliados foi 5 homens e 6 mulheres e não periodizados com a idade de 73 anos peso de 69 quilos e a altura de 1,59 tá o número foi de 9 a 9 avaliados 4 homens e 5 mulheres o método então foi ambos os grupos tá treinado por 16 semanas a intensidade de treinamento resistido foi controlada através das repetições máximas tudo bem e o início tá tiveram ali 4 semanas de familiarização tudo bem a ordem dos exercícios tá supino reto leg press 45 o pull down frontal que é feito na na polia extensão de joelho rosca direta rosca direta de perna o que o estudo mostra é a extensão de joelho ok e flexão de tríceps e panturrilha então vamos aqui ao gráfico tá então nós temos aqui nesse eixo tá as toneladas ou seja o cálculo de toda a sessão tá de carga durante o mês de treinamento então semana 1 é mês 1 mês 2 mês 3 e mês 4 o grupo não periodizado tá seguiu os parâmetros do colégio americano de medicina e esporte tá que foram 3 séries de 12 a 15 repetições 8 exercícios para os grandes grupos 90 segundos de recuperação entre séries e exercícios tá então nós temos aqui a curva do grupo não periodizado já a periodização linear quem o grupo que treinou com a periodização linear fizeram então de 5 a 8 semanas tá 10 repetições máximas na semana 9 até a semana 12 8 repetições máximas e da semana 13 até a semana 16 6 repetições máximas ou seja foi aumentando a intensidade e diminuindo o volume o que que aconteceu aqui com as somatórias da carga total houve então uma demanda articular e muscular maior no grupo não periodizado houve uma estabilização na questão da potência muscular e da massa muscular porém o grupo que treinou periodizado tá obteve o que um estresse articular e muscular menor mas também obtendo resultado então para o nosso cliente idoso para o nosso aluno idoso o que que é melhor treinar periodizado é o que mostra para nós aqui que ele vai ter uma evolução ele vai ter o resultado a massa muscular vai melhorar ou vai estabilizar só que o estresse articular e o estresse muscular vai ser menor aonde para o idoso a melhor coisa que tem é treinar sem sentido articular a dor muscular ela vai acontecer mas a dor muscular a dor articular ela precisa ser evitada então aqui eu coloquei para vocês identificando como foi calculado a carga toda a carga total o número de repetições por exercício vezes o número de séries vezes a carga do exercício tudo bem? então a conclusão é que após essas semanas os ganhos de força e preservação da massa muscular de membros superiores e inferiores foram similares porém a sobrecarga articular muito menor no grupo que treinou de forma periodizada e aqui a periodização linear consiste então em um aumento gradual da intensidade diminuindo o volume essas mudanças ocorrem em ciclos de uma a quatro semanas beleza legal passando então nós temos aqui esse gráfico clássico quem conhece aí já sabe que esse gráfico fala com relação a periodização linear então mostra para nós aqui o volume a intensidade aqui o número de repetições de a cada ciclo a cada mesociclo de primeira a seis semanas da sétima a décima semana da décima primeira a décima quarta então nós temos aqui a intensidade da carga também então vai mudando por exemplo então o que acontece há uma redução do volume ou seja 15 a 20 repetições máximas com a carga de 60 a 65 com o passar das semanas isso vai o que? alterando tá? então aqui nós temos 10 a 12 repetições máximas com 70% de 1RM e aqui já muda já aumenta a carga para 6 a 8 repetições máximas e 80 a 85% de 1RM tá? então nós temos a redução do volume e o aumento da intensidade dentro dos mesociclos beleza? e aí nós podemos também classificar o que pode ser trabalhado então nessas semanas que vão se passando então pode ser trabalhado fundamento aqui de força e hipertrofia força e potência porque o nosso idoso também ele perde potência tá? ao mesmo tempo que ele perde força ele perde potência bem? e pico de força tá? se o idoso a idosa passa ali por semanas de treinamento e propicia para você planejar um treinamento mais intenso faça sem medo não tenha medo de treinar um indivíduo que consegue a sobrecarga maior tá? sobrecargas maiores nós temos que entender que o trabalho com o idoso ele é longo prazo mas que a característica de cada um é o que vai dizer se ele consegue ou não evoluir a semana de treinamento então com o passar do tempo se você como profissional perceber que o seu idoso a sua idosa está desenvolvendo no programa de treinamento resistido aplique a carga aplique a variação da intensidade do volume faça essa variação aplique o treinamento periodizado tá? não tenha medo sempre avaliando sempre acompanhando os exames médicos se necessário peça um raio-x entenda da leitura de raio-x para que você tenha segurança de aplicar as cargas necessárias para promover a adaptação esse estudo então ele mostra o impacto do programa de três meses de exercícios resistidos em doses com a osteoartrite de joelho da comunidade lá do Rio Grande do Norte bem de Santa Cruz então o objetivo foi avaliar o impacto de um programa de três meses 90 dias tá? pessoal quando se vai fazer um estudo tá? além de oito semanas tá? doze 90 dias ou mais é muito difícil acompanhar tá? então esses estudos assim são de grande valia todo estudo é tá? mas esses estudos com idosos são de grande valia porque no meio do estudo muitas vezes acontece o idoso fica doente acamado ou até mesmo falecer assim como no trabalho tá? nós estamos trabalhando com idosos ali eu mesmo já aconteceu eu tenho um aluno e esse aluno sofreu queda no banheiro e ele fraturar o fêmur ficou acamado e faleceu tá? 89 anos então infelizmente é o ciclo da vida né? mas que não fosse desse jeito então quando nós vemos estudos feitos com idosos assim nós temos que dar assim uma atenção muito especial então o método é 13 idosos com programa de resistido de duas semanas duas vezes por semana durante 12 semanas tá? então o teste ao qual eu dei visibilidade aqui todos são importantes mas eu dei visibilidade já que nós estamos falando de treinamento resistido ao teste de uma repetição máxima foram feitos outros testes aqui mas eu destaquei o teste de 1RM tá? então esse quadro mostra os músculos treinados tá? que foram quadríceps isquiotibiais adutores do quadril e abdutores lembra que eu comentei com relação a toda vez que o médico vai indicar um profissional de educação física especialista em treinamento resistido os músculos ao qual eles sempre colocam nos laudos é esse aqui ó tá? então o idoso já chega com o laudo médico pra você e ele vai te mostrar os principais grupos que devem ser trabalhados ok? e a gente sabe muito bem disso então o protocolo foi semana 0 que é a primeira semana a semana 4 3 séries de 12 repetições com 60% de 1RM semana 4 a 8 continua as 3 séries de 12 repetições porém com 70% de 1RM e da semana 8 até a 12ª semana 3 séries de 12 repetições com 8 80% de 1RM então o que nós temos aqui a descrição dos resultados da escala de dor a escala de sentimento de dor o que mostrou pra nós aqui primeiramente mostrou uma diferença da semana 0 pra semana 4 e 8 tá? e aqui está tudo bem? então o que que aconteceu ó a primeira semana a escala de dor foi maior tá? então desviou o padrão aqui ó entre os 3 houve diferença da semana 4 e semana 8 tá? e depois estabilizou tudo bem? então houve diferença aqui ó ou seja o treinamento resistido o que que ele mostra pra nós quanto mais fortalecido estiver o quadro muscular menor o sentimento de dor então isso é muito importante ao passo que isso nos faz entender também que quando você vai avaliar o seu idoso e ele reportar que está sentindo menos dores principalmente no momento de dormir porque o idoso muitos idosos eles não conseguem dormir por conta das dores que sentem durante a noite tá? então quando ele reporta pra você que ele está sentindo menos dor é sinal que o treinamento resistido que você está aplicando está indo pro caminho certo então muitas vezes você não vai perceber um aumento na circunferência do músculo tá? mas você vai perceber que ele está tendo menos dor que ele está desenvolvendo os exercícios melhor e isso é muito importante então nesse quadro eu destaquei o que? o quadríceps os outros são importantes? com certeza mas eu destaquei o quadríceps por conta do volume muscular ok? então houve sim uma diferença muito grande tá? então da semana 0 até a semana 12 tá? saiu então ó da retrospectiva da representação em quilogramas tá? do tamanho do músculo ó de 10,4 foi pra 20 tudo bem? então houve nossa um aumento absurdo então o músculo quadríceps ele responde muito bem ao treinamento resistido há muitas vezes é fazer um comentário que não é maldoso nem nada mas se houve se vê muita propaganda de dança de hidroginástica pra idose coisa e tal tudo bem faz bem sim mas nós temos que entender que a musculação é a base é o que vai trazer sustentabilidade sustentação equilíbrio potência e vai reestabelecer tá? o quadro de mobilidade tá? e ele vai poder sim aí o idoso vai poder dançar vai poder fazer uma aula de hidro e outras coisas de forma mais prazerosa tá? então nós temos que entender que na nossa área o treinamento resistido tá? eu defendo cunhas e dentes e com artigos científicos esse estudo então mostra pra nós que o treinamento resistido para homens acima de 60 anos tá? então foi feito com um sujeito de 64 anos no período de 90 dias com sessões de 3 vezes por semana tá? treinamento de força e hipertrofia muscular uma observação que eu quero fazer antes de passar o slide é que normalmente quando pra você você que é personal você que trabalha numa academia normalmente quem decide buscar o profissional de educação física não é o idoso é a família o idoso ele frequenta o médico várias e várias vezes por isso que é um dos motivos ao qual o plano de saúde para a idosa é muito caro e o que que acontece quem procura é a família e aí quando você entra com o seu trabalho específico sabendo que é um idoso uma idosa que tem um quadro sarcopênico avançado pouca mobilidade dificuldade muitas vezes até sair na maioria das vezes sair do carro na maioria das vezes a família tem medo tá? de colocar o idoso para começar um programa de exercício com medo de machucar com medo de cair com medo de acontecer alguma coisa então eles escolhem na maioria das vezes duas vezes por semana tá? mas professor eu tenho que começar sempre com duas vezes? não na verdade você pode começar até com uma vez porque melhor o idoso fazer uma vez por semana do que não fazer nada tá? melhor do que não fazer nada então começa com duas vezes e depois já começa com três muitas vezes a gente se dá com uma parede chamada financeiro então quando você vai dar o valor de investimento para a família do idoso de duas vezes e de três vezes a família dá a preferência para duas vezes na semana e uma das formas quando você quiser convencer a família de colocar o idoso para fazer um programa de exercício três vezes por semana você mostra os estudos tá? você mostra um artigo científico não de forma do jeito que está aqui você pode simplificar de uma forma mais simples que assim você vai conseguir mostrar para a família que o treinamento resistido três vezes por semana é mais efetivo tá? mas não que não possa começar com duas comece com duas e aí no futuro com o passar dos treinos você mostra que a avaliação ela estabilizou não houve melhora mas o idoso está bem mas que ele pode treinar três vezes por semana isso vai maximizar ainda mais isso vai dar mais valor à tua profissão aí a família vai entender que é um investimento não é um gasto beleza? passando então eu vou apresentar para vocês três programas de treino tá? treino um treino dois e treino três ok? então nós temos aqui tá? primeiro programa com três séries quinze repetições um minuto de descanso durante doze dias com a carga 85% tá joia? então nós temos valores ao qual eu vou falar no final tá? aqui ó necessidade da carga aqui segundo protocolo três séries dez repetições um minuto de descanso doze dias doze dias noventa por cento da carga ou seja aumentou cinco por cento tudo bem? treino um treino dois e treino três tá? passando então nós temos o terceiro protocolo tá? três séries oito repetições um minuto de descanso durante doze dias os mesmos doze dias o que que mudou? a intensidade da carga para noventa e cinco por cento tá? passando então com relação com relação as medidas de circunferência obtidas antes e após o treino tá? o que que melhorou? tá? eu peguei ainda continuo pegando com relação a membro inferior olha a coxa direita ó tá? de 46 centímetros para 47 poxa professor mas é muito pouco não é não é para o idoso tá? de acima de 60 anos excelente já teve uma melhora absurda aqui coxa esquerda ó de 46 para 47 e meio tá? então foi foi uma melhora considerável tá? você imagina 46 centímetros você imagina o diâmetro né? imagina a sua cabeça né? a coxa de um homem de 46 centímetros né? ó foi para 47 e se esse indivíduo continuar treinando e melhorar a alimentação melhorar seu potencial com certeza esses valores eles vão melhorar um pouquinho mais ou vão manter só que aí nós temos uma proporção tá? não é porque ele não aumenta por exemplo vamos dar um exemplo que ele continue treinando mas aumente aqui para 48 e aqui também para 48 48 e meio vamos dar um exemplo isso não significa que ele não está se tornando mais forte porque o tamanho do músculo o tamanho do do diâmetro muscular pode potencializar a força tá? não quer dizer que o músculo tão hipertrofiado um homem desse dependendo da característica fisiológica biológica não vai chegar por exemplo a 80 de coxa mas ele pode aumentar aqui ele ter potência para sentar e levantar ele aquela caminhada que ele fazia por exemplo de um quilômetro e meio ele aumentar a distância subir e descer a escada de forma confortável isso é interessante também e aqui as medidas iniciais e finais com relação a gordura tá? então olha só tem o peso gordo aqui na fase inicial 57 e meio subiu para 58 peso magro de 53,4 53,7 melhorou tá? ah professor mas o peso gordo dele aqui aumentou não tem problema tá? tem que aumentar mesmo porque ao passo que ele aumenta a demanda de gasto energético no treino ele precisa também se alimentar melhor então isso faz parte do treinamento e aqui com relação aos diâmetros perdão as dobras cutâneas com relação a coxa deu 5 milímetros na fase inicial e 6 na fase final e significa que ele teve um aumento considerável tá? então isso é muito bom conclusão aumento da massa muscular diminuição da frequência cardíaca em repouso diminuição da frequência cardíaca máxima e considerável aumento da circunferência femoral top passando então galera aqui ó é uma esse slide tá? como eu fiz pra vocês pra gente poder entender com relação aos estudos que foram feitos até agora tá? com relação a interleucina 6 tá? que é uma citocina ok? essa citocina ela é produzida nas células T macrófagos e tecidos tá? então nós temos aqui a gordura a molécula de gordura e a molécula a tecido muscular tudo bem? então a gordura quando ela se desenvolve tá? ela é pró inflamatória então pessoal aí o que que acontece? né? a a interleucina 6 ela tem uma ação pró inflamatória então com relação ao aumento da adiposidade do percentual de gordura tá? o que que acontece? é liberado no sangue tá? então é uma hipertrofia dessa glândula de gordura tá? agindo no fígado criando então um mecanismo o que? inflamatório tá? secundário então o fígado ele faz o que? uma glicogenólise tá bom? então o que que significa isso? é o estoque de glicogênio que quebra em glicose e libera no sangue tá? aumentando então a glicemia tá? então a hipertrofia o aumento da molécula de gordura tá? ativa um processo o que? inflamatório tá ok? ao passo tá? que quando a o indivíduo ele começa um programa de atividade física programa de musculação especificamente tá? através da contração muscular tudo bem? há uma diminuição do glicogênio a utilização do ATP tá? e uma liberação da interleucina 6 que vai pro sangue tá? isso pra vocês entenderem o fechamento aí do que vem pela frente tá? tem mais um estudo aí pra fechar tudo que a gente viu até agora então esse aumento da interleucina 6 passando transferindo pra molécula de gordura tá? reduz o que? a lipólise tá? faz o que? uma mudança no 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 mecanismo tá? bioenergético da gordura diminuindo a lipogênese agora se não há contração muscular se não há o efeito do exercício tá? se o indivíduo por exemplo é sedentário ele engorda ele ganha muita gordura tá? vamos dar exemplo da gordura abdominal que é a visceral né? que é a mais perigosa tá? digamos assim essa lipólise ele aumenta e a lipogênese também tá? então o adipócito é uma glândula inflamatória inflamatória tá bem? já quando a interleucina 6 age no fígado tá? então ela diminui o que? a gliconeogenólise e a gliconeogênese aumentando o processo o que? anti-inflamatório tá? então nós temos que entender que o nosso organismo através do músculo esquelético ele funciona de forma efetiva através da contração muscular tá? então é um dos motivos principais ao qual nós temos que passar mesmo o programa de exercícios para as pessoas tá? não vou só falar só dos idosos tá? mas também de outros indivíduos aí tá? criança adolescente adulto tá? e esse estudo aqui tá? tá aqui meu amigo tá? meu mentor professor Moacir Pereira Jr tá aqui presente no estudo tá? sobre efeito agudo de exercício resistido sobre a interleucina e fator de necrosis tumoral alfa em idosos tudo bem? uma revisão sistemática então o que que aconteceu? eles fizeram uma seleção de artigos científicos foi feita uma seleção de 1.363 artigos aí foram eliminando 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 até chegarem a nove artigos completos e isso mostrou o que? que o exercício físico é uma opção válida e viável na prevenção de tratamento de doenças tá? em especial aquelas que cometem indivíduos idosos então pessoal eu coloquei esse textinho aqui pra deixar pra vocês quando eu enviar o material pra vocês entenderem que a contração muscular o treinamento resistido ele não proporciona só o aumento da massa muscular mas ele libera também citocinas e hormônios que são anti-inflamatórios e que vão fazer o organismo do indivíduo se reestabelecer tá? então por que que a maioria todos os estudos que falam sobre o diabetes tá? diabetes mellitus falam sobre treinamento resistido tá? por conta da contração muscular por conta da utilização da fonte energética tá? nós fomos feitos pra gastar energia através da contração tá? somos indivíduos aeróbicos sim com certeza o idoso também tem que trabalhar o aeróbico tá? mas o treinamento resistido ele é extremamente eficaz em todas as áreas tá? então nós temos que pensar que é de dentro pra fora o efeito da musculação ele é de dentro pra fora começa na estrutura muscular vai pra estrutura óssea tendina ligamento melhora as estruturas neuronais e por aí vai tá? isso trazendo a longevidade da pessoa que é a parte mais importante também então com relação vamos entrar agora a musculação e desgaste articular tá? pessoal muitos de nós acredito que quem esteja aí trabalhando na área trabalhando já na efetividade mesmo nós temos aí no curso alunos que ainda estão na faculdade estão saindo da faculdade ou começando ou que nunca vivenciaram ainda isso o idoso ele relata muita dor nessa região aqui é a região do quadril nós temos aqui a articulação do acetábulo nós temos aqui um desgaste extremo articular eu coloquei essa foto como exemplo pra vocês normalmente no idoso isso aí é fato tá? quando acompanha então uma exposição óssea a artrite tá? a osteoartrite ela já está instalada de forma mais grave tudo bem? isso faz com que durante o exercício a base dos pés do indivíduo ela precisa ser alterada ou a amplitude do movimento reduzida ou simplesmente trabalhar com isometria tá ok? é por isso que eu falei lá no começo nem sempre aplicar os meios de contração muscular são efetivos porque depende com quem você vai trabalhar nós estamos falando de idosos até agora eu citei vários tipos vários tipos de pessoas né? várias características de idosos digamos assim né? então nós temos que ter esse cuidado então os sintomas de artrose na região do quadril que é a dificuldade de cruzar as pernas isso aqui que eu vou ler pra vocês é muito bacana que vocês estão vendo aí colocar sapatos e meias lavar os pés dormir à noite caminhar mancar apresentar né? é ficar mancando durante o movimento de andar e dificuldade de ficar em pé por longos períodos é interessante isso aqui porque se você não conhece o seu idoso quando ele está começando o programa de exercício é muito importante você fazer essas perguntinhas pra ele aqui ó olha o senhor ou a senhora sente dor ao cruzar as pernas coloca sente desconforto consegue colocar sapatos e meias e por aí vai então através daqui você consegue ter pelo menos um pequeno um pequeno parâmetro do que você pode trabalhar com esse idoso com essa idosa tá? aqui na relação com relação a coluna tá? coloquei essa foto aqui com relação a coluna saudável olha tudo íntegro aqui ó o disco intervertebral as inervações a vértebra e uma foto aqui com artrose ó coluna apresentando artrose famoso esporão ósseo e a cartilagem desgastada normalmente esse desgaste a cartilaginoso e do disco intervertebral ele começa tá? no idoso ele começa tá? próximo ali da lombar então pega a região torácica pra baixo tá? o que que acontece? por isso que o idoso apresenta muita dor lombar essa região vai ficando o que? vai ficando dura vai ficando rígida tá? e aí o que acontece? se a estrutura óssea está danificada ou prejudicada a fáscia muscular e o músculo eles ficam tensos e é difícil você trabalhar alguns exercícios com o idoso por conta dessa característica tá? quando o idoso ele tem uma retificação lombar ou seja a coluna o ângulo da coluna bem reduzido tá? essa dura ela é mais aguda ela é bem instalada e ao passo que quando tem uma hipelordose exagerada uma angulação bem grande tá? sinal de uma extrema fraqueza de abdômen que também tem que ser trabalhado tem que ser colocado no programa de treinamento resistido tá? para que haja o que? um fortalecimento do centro ali uma compensação tá bom? acompanhado de um bom alongamento enfim então os principais sintomas também ó dor que piora com o movimento dificuldade de movimentar a região sensação de formigamento ou dormência no pescoço nos braços é uma característica tá? que você pode identificar a lesão tá? da onde vem a dor tá? sensação de formigamento ou dormência nas pernas quando há artrose lombar bem? eu coloquei essa foto aqui do agachamento tá? por quê? porque nós temos aqui três variáveis do centro de gravidade onde está sendo aplicada a carga tudo bem? então nós vemos corriqueiramente o agachamento dessa forma aqui certo? então eu vou dar o exemplo para vocês se o idoso ele consegue fazer o agachamento então você trabalha ou você vai trabalhar com o idoso ou idosa que consegue fazer o agachamento tá? o que que acontece? essa primeira posição aqui é uma posição errada para se realizar o exercício a barra está muito abaixo da cervical a coluna a coluna torácica extremamente projetada à frente tá? aqui uma posição mais correta porém a barra ainda está sobre a nuca tá? fazendo uma pressão aqui em cima da cervical tudo bem? o idoso quando ele tem prática de agachamento igual aquele idoso que eu mostrei lá no começo do curso ele nem sente tá? ele faz isso aqui dando risada agora para o idoso que não tem essa prática não tem essa vivência e nem familiarização com o exercício ele sente um desconforto absurdo na região do pescoço e na região do peitoral e ombro porque conforme ele vai cansando ele vai apertando a barra na região da cervical isso causa um baita desconforto depois então o ideal é que se faça dessa forma aqui com a barra na frente desde que claro ele não relate dor alguma tudo bem? relatou dor em qualquer uma dessas duas posições ou faz o agachamento a livre certo? ou com o agachamento com os halteres né? na linha da cintura ou então não faça tudo bem? então você tem que ter opções para trabalhar tem que saber trabalhar isso aí tudo bem? passando então eu disponibilizei para vocês com relação ao ombro algumas características e sintomas no ombro dor de caráter mecânico agrava com movimentos e alivia com repouso creptação é quando estrala sabe quando eu fiquei estralando tá? vocês sabem bem como é rigidez com diminuição da amplitude de movimento tá? então por isso que a gente sempre tem que observar creptação e rigidez com a diminuição da amplitude do movimento tá? então é necessário que se reduza a amplitude do movimento tá? então a partir do momento que há dor ou diminui a amplitude do movimento ou tira aquele exercício né? diminuição da força muscular e potência funcional com atrofia muscular da cintura escapular hoje em dia vários cursos falam com relação ao trabalho da cintura escapular né? então movimentar a cintura escapular durante o exercício de dorsal isso realmente é importante e deve ser aplicado no idoso desde que ele não tenha já um desgaste pré-estabelecido ali aqui eu coloquei pra vocês o exercício de remada em pé com alterno tudo bem? aqui não é uma idosa é uma gatinha aqui bonitinha coisa linda mas o que eu quero mostrar pra vocês é que a remada ela é feita de duas formas a pegada mais fechada puxando a barra até próximo ao queixo e a pegada mais afastada puxando até um pouco a linha acima do peitoral então o que que acontece? essa pegada mais afastada quando o seu idoso pode realizar esse exercício ela é mais ela é menos estressante pra região do ombro tá? porque como a pegada tá mais afastada a compressão na região do deltóide tá? e até mesmo da bursa é muito menor tudo bem? então nós vemos aqui na foto abaixo que há o que? um desgaste articular tá? olha só o que a artrose faz na articulação então imagina a pessoa que era dona dessa estrutura óssea aqui pô devia sentir uma dor absurda então o que acontece? nós temos opções para aplicar o exercício então o quadradinho verde mostra a melhor opção tá? de pegada pra realizar a remada e a linha azul mostra até onde a barra deve se deslocar aqui eu coloquei pra vocês então nesse slide tá? com relação aos exercícios que envolvem a articulação do ombro e também da escápula tá? lembrando que você no movimento de ombro na biomecânica do ombro todos os movimentos executados trabalham a região do supraespinhoso né? a região escapular tá? é uma região que normalmente corriqueiramente o idoso ele tem muita dor ele tem muita inflamação nessa região tá? então eu coloquei os desenvolvimentos tem que tomar bastante cuidado com os desenvolvimentos exercícios que elevam cargas acima da cabeça causa um estresse muito maior na região do ombro e região de coluna tá? o indivíduo o idoso quando ele trabalha sentado ele tem que elevar a carga acima da cabeça a ele tende a aumentar o ângulo da lordose então se ele já tem uma hiperlordose instalada ele tende a aumentar essa angulação causando uma dor local ali normalmente acontecendo no pós-treino as elevações eu citei um exercício pra vocês ali tá? tem uma elevação lateral também ao qual o ângulo do exercício deixa eu voltar o slide aqui tá? com relação a elevação lateral tá? aqui eu escolhi essa foto não é porque o carinha aqui é bonitinho não é nada disso não tá? é porque o ângulo do braço dele ao qual ele tá posicionado aqui é o melhor ângulo tá? pra se executar esse tipo de exercício aonde o halter ele tá abaixo da linha do ombro tudo bem? mais ou menos aqui podemos dizer que ele tá na linha do peitoral na linha do mamilo aqui então isso traz uma solicitação de fibra muscular do deltoide uma estabilização do músculo bíceps brachial do tríceps antebraço e punho tá? fortalecendo a pegada do idoso também o idoso tem que trabalhar antebraço e pegada mas também trazendo segurança que ele consegue sustentar o peso de uma forma melhor e mais controlada passando então eu trouxe pra vocês aqui alguns exemplos de lesão no menisco tá? lesão no menisco é muito complicado é um tecido é uma cartilagem ao qual é muito difícil é muito difícil um idoso que não tem lesão de menisco olha se tem eu ainda não conheço tá? e aqui algumas características que apresentam a lesão tá? virar virar muito rápido o corpo sobre uma perna normalmente o jogador de futebol acomete esse tipo de lesão tá? fazer agachamentos muito profundos tá? isso aqui é muito discutível pessoal tá? eu não vou entrar em discussão com relação a amplitude do agachamento mas pra idoso não se agacha profundamente a não ser é claro em alguns casos tudo bem? mas na grande maioria na grande maioria o movimento de sentar e levantar a maior a maior incidência de dor é no menisco tá? levantar muito peso utilizando as pernas e prender o pé enquanto se caminha é nós temos que saber a da onde veio a lesão na pessoa porque assim você vai conseguir trabalhar por exemplo se você trabalha com idoso e você tem contato com o médico com o fisioterapeuta você vai saber qual foi o tratamento feito nessa lesão aonde está instalada a lesão e quais os movimentos você vai poder trabalhar durante a sessão de treino porque não é só aplicar a carga tá? então como mostra na figura aqui a integridade total do menisco permite com que a carga seja muito bem distribuída mas quando isso não acontece quando há uma lesão a carga ela tende a se dissipar ou ela ela fica demandada em apenas uma região aumentando o nível de dor aí você vai saber qual é mais ideal se é a extensora se é não fazer extensora mas fazer um leg press de forma isométrica não mas o leg press ele sentiu dor em determinada posição tá? então está lá 90 graus ele destravou o aparelho chegou a 90 graus ele não sente nada baixou um pouquinho baixou sentiu dor ali é o ponto de dor ele vai ter que parar o movimento antes tudo bem? então ele pode fazer o leg? pode vai ter a mesma efetividade do amplitude normal? com certeza não mas pro idoso essa questão a priori não é tão importante o importante é ele fazer o exercício e ter uma estimulação muscular mesmo que seja uma amplitude reduzida porque com o tempo melhorando esse quadro com certeza ele vai conseguir fazer um exercício com maior eficácia esse slide aqui é muito bacana eu gosto bastante dele tá? eu trouxe pra vocês aqui a figura tá? do joelho tá? cartilagem desgastada aqui uma condromalácea patelar já bem evoluída tá? aqui a cartilagem normal bonitinha olha a coisa linda normalmente no exercício de extensão do joelho tá? é onde o indivíduo que contém que ele possui né? a condromalácea patelar ele sente por conta da raspagem tá? do fêmur na tíbia então não tem jeito quando apresenta esse tipo de lesão tá? o ângulo ao qual ele precisa executar o movimento precisa ser reduzido tá? então essa figura mostra pra nós que a articulação do joelho é uma articulação complexa tá? que não depende apenas dessa estrutura mas nós temos outras estruturas que fazem parte tá? ela também limita o movimento tudo bem? normalmente o idoso tá? porque pegar por exemplo uma pessoa é um indivíduo que não possui lesão nenhuma tá? ele vai fazer um movimento com amplitude gigante tá? então não eu já vi não sei vocês tá? do indivíduo começar a extensão do joelho com a perna aqui ó nos 150 graus mais ou menos e jogar a perna no zero fazer uma hiperextensão total e um chute tá? isso é prejudicial pra caramba pra articulação pra região patelar isso não é bom tá? e não tem controle nenhum do movimento então quando a gente reduz o ângulo do movimento tá? e trabalha mais ou menos aqui 90 graus ou um pouquinho menos até uns 80 graus e não chegando a zero você transmite a contração muscular normal existe contração existe demanda existe solicitação de fibra muscular sim porém não existe o que? o dano articular tá? então como nós vemos no exemplo aqui tá? essa menina essa mocinha trabalhando com caneleira não é um rapaz perdão trabalhando com caneleira tá? o que que acontece? aqui o ângulo ao qual ele tá trabalhando é um ângulo de segurança tá? então tanto na extensão quanto na flexão o ângulo ele precisa ser cuidado assim como a carga aplicada eu trouxe essa figura da flexora sentado porque nós temos que observar o que? primeiro é se o idoso ele tem dificuldade de ficar deitado de barriga pra cima imagina de barriga pra baixo tá? aonde ele vai ter ali um desconforto na hora de respirar uma pressão no peito e a maioria dos idosos nós estamos falando de idoso mesmo agora tá? não consegue deitar de barriga pra baixo e a maioria das câmeras dos aparelhos que trabalham flexão de joelho não são aparelhos digamos assim confortáveis de permanecer muito tempo certo? então se torna inviável trabalhar esse tipo de movimento com o idoso deitado nós temos duas opções eu trouxe pra vocês aqui que é a flexão sentada que é essa posição muito legal isso aqui tá muito legal nós temos que ensinar o idoso a travar bem a coluna colocar o pé em dorsiflexão né? arrumar a postura do ombro tudo bem? e também a flexão em pé que é o uso da caneleira porém na posição em pé jóia? então isso é muito importante tá? e alguns sintomas da condomalaça patelar que é dor no joelho ao subir e descer escadas correr levantar sentar dor em volta da patela especialmente ao dobrar a perna ardência ou dor no joelho ao ficar com a perna flexionada por algum tempo sensação de crepitação tá? essa sensação de crepitação que é aquela estralar e desconforto normalmente normalmente ela é acompanhada de dor tá? a crepitação quando existe o estalo mas não existe a dor tá? o ideal é que não não se aplique exercícios de potência exercícios balísticos né? aquele que faz força máxima mas sim exercício controlado com amplitude mais reduzida e já quando apresento uma articulação inchada o ideal é cuidar primeiro tá? então se o idoso aparecer com a família pra você trabalhar com ele musculação funcional caminhada e apresentar esses sintomas na articulação do joelho o ideal é tratar primeiro sabe? fazer uma analgesia ali diminuir o quadro de dor o quadro de inchaço tá? e aí sim começar um programa de exercício então a avaliação ao qual o professor Moacir vai falar na segunda parte do nosso curso é fundamental é fundamental e o conhecimento que você adquire através da união do educador físico e do fisioterapeuta é extremamente importante te traz uma segurança muito grande na hora de trabalhar aqui eu trouxe pra vocês eu gosto muito dessa figura também é por conta de dois aparelhos que toda academia tem toda academia tem tá? isso aí sendo de bairro não sendo de condomínio de residencial tá? é um aparelho que é eu considero assim o carro-chefe eu trouxe aqui a estrutura do joelho pra vocês bem limpinho bonitinho com nomenclatura que legal pra vocês identificarem tá? e saber como trabalha também então nós temos aqui o leg press 45 e o leg press 180 horizontal como vocês queiram tá? normalmente o que que acontece o idoso ele já tem dificuldade ele apresenta uma dificuldade de adentrar o aparelho tá? por quê? por conta da pouca mobilidade que tem e depois pra sair do aparelho tá? ele tem dificuldade de sair por conta da pouca força que tem nas pernas ou nos braços então o ideal antes de aplicar esses dois esse aparelho aqui pro idoso é passar pelo leg horizontal mas professor a academia que eu trabalho não tem o leg horizontal trabalha-se então extensões flexões exercícios de sentar e levantar aplicando cargas progressivas então sentar e levantar só com o peso corporal com ajuda e peso corporal e ele vai passando por estágios sentar e levantar sem ajuda com peso corporal sentar e levantar com halter depois com caneleira depois com barra sem ser na nuca né? e aí sim trabalhando com alongamento e melhora da amplitude aí coloca ele no leg press 45 se tiver o leg press horizontal tudo bem trabalha com ele no leg press horizontal durante a série ele vai reportar pra você se ele está sentindo algum desconforto na articulação do quadril joelho tornozelo tá? então o que que acontece? o ideal é que se trabalhe do mais fácil pro mais complexo tá? então aqui eu mostrei trouxe pra vocês na figura tá? é o leg press horizontal aonde uma das coisas que não se deve fazer é a hiperextensão do joelho tá? então durante a fase inicial do movimento tá? no caso a fase final né? porque começa com o aparelho próximo tá? não se faz extensão do joelho e no momento de aplicar força pra empurrar o calcanhar também não deve perder o contato com a plataforma tá? então esse aqui é um exercício fantástico pra idoso eu adoro esse exercício é muito bom mesmo tá? aqui você consegue resultados fantásticos o leg press 45 já tem que ter um pouco mais de cuidado tá? cuidado com a postura o ângulo do banco cuidado com a base porque muitas vezes existem leg press em que a base é bem levinho é uma chapinha de nada e já existem leg que só a base pesa 50 quilos tá? então tudo depende do local que você vai trabalhar você tem que avaliar isso aí também tá? então se o teu cliente o teu idoso a tua idosa apresenta incômodo na região do quadril não coloque ele no leg 45 procure outra opção mas se ele consegue fazer é um idoso pô o cara é hardcore o cara consegue legal coloque ele no leg press 45 faz adequação da base dos pés na plataforma trabalha as diferenças de distância se for necessário tá bom? muitas vezes não é e trabalha as variações de carga tá? então o leg press é um aparelho bacana porque é um exercício de cadeia cinética fechada aonde a todo momento mesmo que ele esteja com a perna totalmente estendida que não é o adequado tá? ele vai ter uma tensão ali tá? então é muito bacana muito legal tá? um dos fatores que tem que ser observado no leg press 45 é com relação ao bloqueio respiratório tá? então a todo momento que o indivíduo o aluno ele empurrar o aparelho ele solta o ar quando ele libera a articulação pra base aproximar do corpo ele enche o peito ele inspira tudo bem? então no momento em que ele empurrar ele vai ter uma pressão intraabdominal uma pressão pulmonar o pulmão vai tá cheio então ele vai ter sustentabilidade ele vai conseguir manter uma postura tá? com as suas orientações com as suas recomendações quanto a amplitude do movimento quanto a velocidade do movimento quanto ao tempo ao qual vai deslocar o aparelho tá? outro detalhe também vocês podem perceber que no leg press horizontal aqui esse cara que ele tá com a cabeça bem apoiada bem confortável certo? aqui ela já cometeu um pequeno erro que foi levantar o pescoço tá? gerando uma tensão desnecessária só que no nosso idoso vamos falar de idoso o idoso ele tem uma curvatura cervical mais acentuada tem uma fraqueza de cervical maior o que que você pode fazer aqui? você coloca um colchonete dobrado você dobra o colchonete coloca aqui porque o idoso quando ele põe a cabeça apoiada aqui ó no encosto do leg press 45 a cervical dele fica extremamente arqueada causando um desconforto absurdo causando muita dor tá? a dor não é na hora a dor muitas vezes é no pós depois que ele sai do treino e aí você põe um colchonete aqui ou uma almofadinha pra que ele possa apoiar todo exercício aplicado todo exercício aplicado quanto mais confortável melhor pessoal pra encerrar então eu quero fazer uma uma divulgação das obras do professor Moacir são obras fantásticas o livro de avaliação e prescrição treinamento de força e resistência antropometria e composição corporal e métodos de treinamento de musculação galera eu faço questão de mostrar ó são livros são obras que eu tenho comigo tá e eu não dispenso tá eu risco eu rabisco eu escrevo e eu estudo através deles tá então eu recomendo o professor Moacir está aí pra quem fique à vontade comprem vocês não vão se arrepender tenho certeza disso então meus agradecimentos primeiramente a vocês participantes meu muito obrigado nós tivemos vamos vir agora com a segunda parte aí tá então agradecer a minha família meu pai minha mãe minha filha aos meus compadres o professor Robson Choquita Michele a esposa que sempre me deram forças me dão toda toda a base pra continuar sempre na luta e me dão coragem pra continuar e pra fechar com chave de ouro ao professor Moacir que desde quando eu comecei a minha amizade com ele se tornou pra mim um mentor na área profissional e um amigo meu muito obrigado já vou responder a pergunta do Samsung como é que é o teu nome Samsung ou teu nome é Samsung seria muito legal você ter nome Samsung mesmo tá pensou o nome do cara Samsung Oi Maísa Mentira a Maísa colocou o nome de Samsung Samsung é tá o meu computador que apareceu aqui Samsung não sei porquê tá tudo certo tá tudo certo tá tudo certo já vou responder a tua pergunta ela é colega professor colega de trabalho beleza vamos lá então pessoal vamos falar de avaliação física pra idosos beleza grande pergunta o que avaliar o que deve ser avaliado ou as principais considerações quando a gente pensa na avaliação para idosos lembrando que a avaliação física é algo universal beleza não existe diferença de avaliação no sentido conceitual o que tem é especificidade em relação às populações então a gente tem avaliações que elas são mais condizentes por exemplo para a população pediátrica para as crianças adolescentes a gente tem aquelas mais para adultos para os atletas para o alto rendimento e também é claro nós temos voltado para o idoso então é importante a gente falar isso é importante porque a avaliação é um contexto universal e é um contexto muito abrangente a gente tem diversos tipos de avaliações avaliação diagnóstica avaliação formativa somativa existe uma diversidade de coisas para a gente estudar a gente sabe que o exercício físico ele é muito importante porque ele trabalha o combate a diversas doenças e a gente sabe que muitos idosos como o professor Luiz Fabiano falou a questão de diversas doenças que existem nesses idosos e ele comentou ali com um arsenal de conhecimento principalmente a parte mais locomotora a parte muscular a parte articular mas é importante também complementar esse conteúdo do professor Luiz que nós temos idosos cardiopatas idosos diabéticos idosos que passaram ou passam por exemplo por um câncer idosos hipertensos muito comum idosos que tem o fígado gordo estetose hepática não alcoólica idosos que tem por exemplo um perfil lipídico complicado como um colesterol elevado um LDL muito elevado triglicerídeos muito elevado então a gente sabe que o exercício físico quando a gente olha para o idoso ele vem mais no caráter terapêutico ele vem como uma forma por exemplo de tratamento não farmacológico que isso é muito legal então a pergunta que eu faço para vocês que inclusive foi uma pergunta que eu e o professor Luiz conversamos pois é professor o que avaliar o que nós podemos discutir em relação aos processos avaliativos quando a gente olha para o idoso bom tem muita coisa galera muita coisa para avaliar eu vou passar aqui para vocês informações que eu acredito de acordo com a ciência é claro que são muito interessantes para você avaliar mas por exemplo força questão da massa muscular força estática força dinâmica que nós temos processos avaliativos alguns que exigem um pouco mais de equipamentos outros nem tanto assim você pode conseguir fazer com baixo custo como o próprio o próprio Luiz falou um teste de URM estimado que você pode realizar para identificar perfis de força e depois também claro acompanhar o desenvolvimento muscular dessa pessoa a resistência aeróbia principalmente pelo consumo máximo de oxigênio capacidade respiratória do indivíduo a gente consegue avaliar por exemplo no idoso o VO2 máximo assim como em qualquer ser humano também de forma estimada você não precisa fazer um teste necessariamente tudo bem ele não é tão fidedigno como se fosse realizar um teste mas já serve como um parâmetro para você ter por exemplo um perfil de consumo de oxigênio para que você consiga pelo menos fazer prescrições com base nesses valores e o que eu costumo dizer o seguinte se você tem por exemplo uma margem de erro em relação a uma estimativa comparado por exemplo a um teste padrão ouro adote esse erro e trabalhe esse erro que aí fica muito mais fácil de você prescrever exemplo vamos supor que você tenha feito um teste de VO2 estimado para o seu idoso e o VO2 do seu idoso deu 25 mas você sabe que esse 25 ele pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos por quê? porque não foi feito um teste de fato tudo bem adote uma margem de erro por exemplo 3 a 5% para mais ou para menos então vai ficar mais ou menos ali por exemplo em torno de 23 a 26 a 27 isso já ajuda o profissional a ter parâmetros pelo menos de prescrição quando a gente olha para resistência muscular as contrações musculares quando a gente olha por exemplo como o professor falou a importância da qualidade do movimento da consistência da contração muscular eu gosto muito de falar sobre isso consistência de contração muscular controlar as velocidades das ações musculares da fase concêntrica excêntrica e isométrica quando existe do qual não tem de fato uma ação mas ela tem contração ainda temos também a composição corporal índice de massa corporal percentual de gordura e cintura e aí o seguinte tá galera IMC IMC para idoso é muito bom ele é muito utilizado ele é utilizado também para a população adulta porque baixo custo é fácil tem limitações tem existe limitações mas é um indicador e esse indicador é um dos mais utilizados no mundo porque ele permite avaliação rápida e faz boas correlações por exemplo com mortalidade percentual de gordura vou mostrar para vocês também aqui percentual de gordura para idoso e aí o seguinte já vou aproveitar e responder a pergunta do Samsung já vou aproveitar e responder a pergunta da Samsung que é o seguinte pode fazer biopendância no idoso pode não tem problema nenhum poder você pode mas a pergunta é é o método mais adequado na realidade você tem que avaliar o que prós e contras de todos os métodos de avaliação a biopendância assim como qualquer outro método ela tem pró e contra e biopendância elétrica é um tipo de avaliação duplamente indireto ela não é padrão ouro que nem o pessoal acha que é como se fosse uma ultrassonografia como se fosse uma tomografia como se fosse uma dexa não ela é duplamente indireto é como se fosse as dobras cutâneas só porque as dobras cutâneas trabalham com pontos anatômicos no corpo enquanto que a biopendância elétrica faz uma análise de estimativa através de estímulos de baixa voltagem que circulam pelo corpo através principalmente da questão hídrica então se tem uma descompensação hídrica já balança toda a tua avaliação ou seja exemplo mulher menstruação já faz toda a diferença o fato da mulher estar no período menstrual pré-menstrual pós-menstrual enfim tem uma diversidade de diferenças entre as mulheres nesses períodos já bagunça toda a avaliação na minha opinião eu Moacir Moacir eu Moacir não gosto da biopendância não uso quer usar? usa tudo bem só que saiba que tem muitas limitações eu sou das dobras cutâneas acho o processo antropométrico dobras cutâneas mais interessante porque você avalia ponto a ponto e você pode acompanhar evoluções localizadas e evoluções gerais isso na minha opinião mas a biopendância ela tem por exemplo uma grande vantagem duas na verdade primeiro é rápida uma avaliação rápida você consegue o dado rápido e segundo não necessita de tanta experiência como as dobras cutâneas dobras cutâneas tem que ter treinamento dobras cutâneas tem que ter prática tem que ter muita prática tem que ter anos de avaliação a literatura aponta que para você dominar bem a composição corporal por exemplo no sentido antropométrico você tem que fazer pelo menos mil avaliações mil avaliações para você ser considerado um profissional expert pelo menos na situação para que você não cometa tantos erros principalmente de localização e a flexibilidade que a gente fala também da mobilidade da amplitude de movimento se você olhar essas cinco bolinhas que vocês estão vendo aí esses cinco círculos coloridos nós temos aí a saúde todos esses componentes pertencem à saúde pelo colégio americano de medicina esportiva ou american college sports and medicine força resistência aeróbia resistência muscular composição corporal e a flexibilidade então é isso que a gente tem que trabalhar no idoso é a saúde que vai promover uma qualidade de vida e uma longevidade mais interessante nós olhamos para esses cinco componentes e se nós olharmos por exemplo mais uma vez para o american college o que eles falam isso representa a estrela de excelência do american college quem já foi aluno meu de medidas e avaliações por exemplo já ouviu essa fala minha se nós pensarmos num desenho de uma estrela cada um desses itens pertence à pontinha de uma estrela a pontinha das estrelas então se você tiver todos esses componentes equilibrados você tem uma saúde entre aspas adequada que vai permitir o que? qualidade de vida então quando a gente olha para esse quesito nós vamos observar aqui a capacidade funcional para idosos galera então é o seguinte eu vou trazer aqui para vocês ferramentas para vocês trabalharem na sua prática profissional então a ideia aqui é o seguinte acabou esse conteúdo hoje encerrou o curso de hoje amanhã segunda ou no próximo dia que você for atender um idoso já coloca tudo na prática ainda temos um presentinho para vocês também um bônus que nós preparamos para vocês aqui então fica ligado eu vou mostrar para vocês ferramentas estratégias bem interessantes válidas fáceis e são de acordo com um dos temas mais importantes quando a gente pensa no idoso capacidade funcional e essa capacidade funcional existe uma em inúmeros testes para a gente conseguir avaliar isso e a autonomia funcional a capacidade funcional a gente pode por exemplo avaliar por meio desse teste que vocês vão ver agora que é o protocolo GDLAM que é o grupo de desenvolvimento latino-americano para maturidade que um dos caras que trabalham nesse grupo que idealiza testes para poder trazer para a gente ferramentas que são extremamente aplicáveis reprodutíveis é o professor Estélio Dantas que é um dos caras mais fenomenais da educação física ele já é um professor de mais idade ele é das primeiras escolas de educação física ele trouxe os modelos esportivos da Rússia escreveu muito aqui para o Brasil então ele é uma das referências mais importantes que a gente tem dentro do contexto esportivo depois ele migrou para a parte do idoso trabalhando mais com a saúde qualidade de vida mas ele tem muita referência no esporte também tem aquele clássico livro dele a prática da preparação física que é um livro que é praticamente uma enciclopédia que eu sugiro todos vocês terem esse livro que é maravilhoso eu ainda não tenho o meu porque eu tenho ele em ebook mas preciso ter esse livro físico que é muito bom bom e como a gente pode fazer então esse teste olha só são quatro atividades bem tranquilas caminhar 10 metros levantar-se da posição sentada levantar-se da posição de decúbito ventral e levantar-se da cadeira e locomover-se então vamos lá como que funciona esses testes você vai criar uma bateriazinha se você não consegue espaço que pode ser um dos empecilhos para você ah espaço físico professor não tem problema meu querido é só você fazer uma adaptação por exemplo caminhar 10 metros pode ser que na sua casa não tenha um corredor de 10 metros se você tiver um quintal você pode fazer por exemplo na rua não tem problema nenhum você pode fazer isso na sua academia no seu clube no seu atendimento na academia do prédio faça se tem 10 metros faça não tem 10 metros faz o seguinte faz ida e volta 5 metros para dar 10 metros sem problema nenhum tá por quê? porque você consegue cumprir os 10 metros tem uma estratégia que no caso de você precisar fazer uma adaptação aí você para o cronômetro quando o idoso tá fazendo a volta pra que na hora da contagem do tempo você não não cometa um erro de avaliação né porque 10 metros é em linha reta 5 metros vai e volta você tem a troca de direção que pra alguns idosos vai ter um despêndio energético importante de segundos não é que nem nós adultos saudáveis somos todos nós aqui ágeis e atletas nós estamos falando por exemplo de um idoso que tem talvez uma debilidade e você pode aplicar isso galerinha tá como por exemplo pessoas que sofreram AVC tá e aplicado esse teste aí também pacientes com câncer também aplicado esse teste principalmente na parte hospitalar então é bem tranquilo de realizar como que funciona faz o ponto 0 o ponto 10 e solta o teu cronômetro quando o idoso começar a caminhar e completou os 10 metros e encerra o cronômetro beleza registra o tempo em segundos em décimos segundos ou seja o que aparecer no teu relógio o que aparecer no celular você registra registra levantar-se da posição sentada muito tranquilo também aí o seguinte o protocolo traz pra você fazer isso 5 vezes então você coloca a pessoa numa cadeira pode ser uma cadeira doméstica residencial normal bota a pessoa na cadeira o idoso na cadeira cruza os braços sobre o ombro e levanta 5 vezes da cadeira fica em pé e senta e conta o tempo que a pessoa levou pra completar esses 5 movimentos de sentar e subir da cadeira sentar e levantar beleza levantar-se da posição de decúbito ventral como o próprio nome diz você vai colocar o idoso em decúbito ventral que é uma posição que a gente quer ver justamente essa mobilidade do idoso ou seja barriguinha pra baixo com os braços ao longo do corpo então você coloca o idoso confortável prepara bem se é um idoso como o professor Luiz falou por exemplo tem labirintite então cuida bem avaliação sempre tem que ter bastante cuidado e você pede então pra que o idoso saia dessa posição deitadinha de barriguinha pra baixo decúbito ventral e fique em pé quando o idoso ficar em pé totalmente em pé a característica de estar em pé você para o cronômetro registra também levantar-se da cadeira e locomover-se esse talvez é o que exige mais espaço físico porque você vai colocar uma cadeira e aí o seguinte quando você monta essa bateriazinha a mesma cadeira que você usa pra fazer o levantar-se você já usa pra próxima atividade nesse caso aqui o que você vai fazer vai pegar uma cadeirinha e vai colocar dois cones atrás da cadeira a três metros formando um triângulo depois eu mando essas imagens pra vocês também formando um triângulo entre a cadeira na frente e os dois cones atrás uma distância de três a quatro metros o que o idoso vai fazer? sair da cadeira vai contornar o cone volta pra cadeira sai da cadeira contorna o outro cone e volta vai fazer duas voltinhas uma pra esquerda e uma pra direita tanto faz a ordem fato é que ele precisa sair da cadeira vai lá pra trás lá no cone da esquerda por exemplo se ele optou assim volta contorna o cone e senta na cadeira levanta da cadeira de novo vai pro cone da direita e senta novamente pra você ter essa atividade levantar-se da cadeira e locomover-se então talvez essa exija um espaço quadrado inclusive um pouquinho maior pra você fazer mas também é bem tranquilo de você executar aí o seguinte aí tem as informações quanto a classificação e eu vou mostrar pra você no bônus que nós preparamos pra você eu vou mostrar pra você isso aqui nos gráficos beleza então olha só aqui eu tenho a classificação muito bom bom ruim muito ruim é uma adaptação da classificação eu adaptei essa classificação advindo do do livro do Rocha do Guedes Jr. e do Machado Abad então eu adaptei essa classificação muito bom bom ruim muito ruim exemplo se o idoso conseguir caminhar 10 metros em menos de 5,7 segundos é considerado muito bom se ele leva por exemplo 8 segundos pra caminhar 10 metros que é mais do que 7,1 8 segundos pra caminhar a classificação é muito ruim e assim segue pra todas as atividades e aqui tem o índice geral esse é o índice geral que é as somatórias das atividades que isso que é bem interessante que tem essa fórmula aí que é utilizada e eu peguei essa fórmula eu coloquei ela numa planilha de Excel e vou mostrar pra você isso como que a gente consegue registrar esses valores e conseguir classificar o idoso de acordo com as atividades que ele desenvolveu no teste o seguinte quanto tempo você leva pra fazer esse teste quanto tempo você leva pra avaliar o idoso desde o início ao fim dos preparos até por exemplo as leituras em média você vai levar pra cada idoso que você fizer essa avaliação isso depende é claro de cada idoso isso depende da condição do idoso você vai levar em torno de 10 minutos 10 a 15 minutos no máximo tá é só você olhar o índice geral aqui ó se um idoso ele tem uma classificação muito boa pras atividades somadas em menos de 22 segundos você completa as atividades vai demorar mais até de você colocar o idoso de uma atividade pra outra do que propriamente a atividade então é um teste fantástico você consegue fazer isso em baixo custo precisa de uma cadeira e alguns objetos e espaço físico pra você realizar é um dos testes mais utilizados quando a gente pensa na capacidade funcional para idosos e pra isso eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela tá aqui a atividadezinha tá aqui ó caminhar 10 metros levantar-se da posição sentada levantar-se da posição decúbito ventral levantar e se locomover então você aplica a atividade coloca o tempo aqui por exemplo o idoso levou pra caminhar 10 metros 5,2 segundos automaticamente já sai a classificação pra você aqui muito bom ok levantar-se da posição sentada por exemplo vamos supor que levantar-se da posição sentada o idoso tenha demorado por exemplo 10 segundos vamos lá ruim classificação ruim levantar-se da posição decúbito ventral vamos imaginar que pra sair de barriguinha pra baixo com os braços ao longo do corpo até ficar em pé vamos supor que esse idoso tenha demorado por exemplo 8 segundos muito ruim tranquilo e levantar-se e locomover-se vamos supor que ele demorou pra fazer essa atividade vou botar aqui 30 segundos 30 segundos tranquilo essas são as informações hipotéticas aqui na prática pra você visualizar isso show de bola vamos lá vamos pra cima então vamos pra cima que é nós ó agora vamos interpretar cara aí é que tá a avaliação ela precisa ter o feeling da interpretação veja o seguinte o índice geral tá aqui pra vocês também tá aqui ó o índice geral apontou 25,47 segundos pra desenvolver essas atividades que eu botei aqui agora aleatório a classificação total deu ruim só porque teve atividades que o idoso desenvolveu muito bem tá vendo que foi o caminhar e o levantar se locomover e se esse cenário por exemplo realmente tivesse acontecido qual outra interpretação que eu posso fazer o problema do idoso tá nas atividades de levantar-se mas caminhar tá tudo bem então caminhar ok agora levantar de posições mesmo que essa também tenha o levantar mas aqui eu tenho mais a locomoção o problema maior se esse cenário realmente fosse real seria por exemplo nas atividades de levantar-se ficar em pé enquanto que a locomoção não é tão problemática assim eu posso fazer esse tipo de interpretação então essa planilha aqui nós preparamos pra vocês a gente vai disponibilizar elas elas né porque tem várias aqui eu já vou mostrar pra vocês outras pra vocês utilizarem na prática profissional de vocês e esse tipo de conteúdo é conteúdo que eu leciono por exemplo em pós-graduação em populações especiais inclusive essa tabela aí foi uma tabela que eu melhorei ela mandei pro Luiz Luiz olhou ela deu aval na planilha eu tinha usado uma parte dela pra uma aula de pós-graduação pra populações especiais tranquilo quanto ao testezinho de capacidade funcional muito utilizado pra avaliação da capacidade funcional do idoso mas lembro tá não é somente pra idoso você pode fazer com outras populações porém no idoso é muito mais utilizado devido as condições por exemplo de perda de autonomia funcional né como o professor falou perda da massa muscular que vai se acentuando então isso vai trazer prejuízos por exemplo no que se compete a realização de atividades simples do seu dia a dia mas por exemplo é utilizado em pacientes depois de ter ficado acamado muito tempo pacientes recém AVC pacientes com câncer bem debilitado então é utilizado também nessas populações especiais mesmo que não sejam idosos mas tem uma condição especial você pode utilizar sem problema beleza o Tug se você não conhece o Tug que é o Time Adapter Go Test no inglês o Tug Test o Tug é um teste muito simples ele é um teste extremamente importante recentemente fomos aceitos numa revista que avaliou idosos de três instituições de longa permanência aqui da cidade de São José Santa Catarina foi um estudo liderado por uma ex-aluna de fisioterapia que ela avaliou esses idosos ela conduziu esse estudo essa menina que hoje é fisioterapeuta e ela fez o Tug ela fez esse teste que consiste em você sair de uma cadeira você sai de uma cadeira caminha em direção a um cone três metros a frente contorna esse cone e volta e senta na cadeira de novo simples assim é bem simples assim você bota o seu avaliado na cadeira aí tem que deixar muito bem esclarecido e você tem que registrar isso como essa cadeira porque tem artigos que dizem para não fazer o impulso na cadeira com as mãos tem artigo que diz que tudo bem pode apoiar se for uma população muito debilitada ou seja você que conhece o teu aluno então você vai registrar isso direitinho e vai reavaliar da mesma forma então se você utilizou uma cadeira com encosto permitiu que houvesse esse impulso quando você for reavaliar você faz da mesma forma enfim esse é o teste o teste que você sai da cadeira vai para o cone na frente três metros retorna e senta você encerra o cronômetro quando estiver totalmente sentado à medida que o idoso sai da cadeira você começa a contar o tempo mesmo que ele volte para a cadeira se for necessário auxílio para levantar o teste ele não é muito viável até você pode fazer você pode até fazer o teste mas aí perde a característica de classificação não fica legal perde a validade do teste mas nada impede você fazer tranquilo? se o idoso vai levantar ele dá aquela travadinha sabe que vai dar aquela travadinha não vem e volta para a cadeira o cronômetro continua rodando e você avalia você fica ali você cuida do teste e deixa o avaliado realizar no seu tempo e faz o devido registro você pode fazer uma familiarização pedir para fazer uma vezinha para testar o caminho para não se perder porque acontece muito também de alguns idosos confundirem ao invés de fazer o retorno só vai até o cone e volta não tem que fazer o retorno passar por trás do conezinho e voltar ah não tem o cone professor não tem problema cara bota uma garrafa qualquer bota o chinelo nem a gente jogar uma bola na rua fazer a travezinha com o chinelo não tem problema tem que ter um objeto à frente de 3 metros tranquilo claro se você for fazer isso de uma forma um pouco mais profissional digamos assim é claro é bom ter um cone um objeto até para deixar o teste um pouco mais elegante mas se for algo assim muito mais que você não tem estrutura sem problema não tem problema pode fazer com qualquer objeto tranquilo aí o seguinte por uma análise mais aprofundada é bem interessante fazer esse teste com tarefas duplas eu vou mostrar para ti duas tarefas duplas que eu acho sensacional mas antes de mostrar para você essas tarefas dá uma olhadinha aí na tela como é que classifica o Tug essa classificação foi a classificação que nós utilizamos no artigo que vai ser publicado na revista brasileira de ciências da saúde vamos lá isso aqui está para ti também só usar o que é essa dupla tarefa o que significa isso vamos lá Tug teste você vai colocar o indivíduo na cadeira trajeto de 3 metros à frente vai até o cone contorna o cone volta sentou então vamos supor que para fazer esse tipo de atividade simplesmente levantar da cadeira e 3 metros à frente contornar o cone voltar vamos imaginar que esse idoso tenha levado por exemplo 10 segundos para fazer isso tranquilo 10 segundos então ele tem uma classificação legal ele não tem nenhum risco de queda segundo por exemplo aquela tela que eu mostrei para vocês ali no slide ali no powerpoint então 10 segundos show de bola só porque o seguinte a gente se preocupa muito com o idoso também com outras questões não só parte da funcionalidade dele da mobilidade dele tem uma outra coisa que vem cada vez mais sendo investigada inclusive bastante estudos sendo publicados que é a parte cognitiva a parte da concentração da aprendizagem a gente sabe que o exercício físico por exemplo interfere diretamente na produção de um marcador chamado fator neurotrófico derivado do cérebro número 15 o BNDF 15 esse marcador específico desse nomezão desse xingamento ele trabalha muito bem aonde? na melhora da aprendizagem da tua intuição da tua atenção e da tua concentração exercício físico estimula muito bem isso quais modelos por exemplo a literatura aponta que por exemplo treinamento contínuo é muito bom para isso treinamento contínuo moderada intensidade musculação de moderada intensidade por que moderada intensidade? porque a moderada intensidade você tem uma restribuição do fluxo sanguíneo mais generalizada digamos assim quando comparado a alta intensidade a alta intensidade ela é benéfica também tem todos os seus benefícios assim como a moderada mas quando a gente olha para a parte cognitiva principalmente em idosos ou na redução de problemas vinculados ao aparelho cognitivo a moderada intensidade corrida é muito legal caminhada por isso que é difícil alguma coisa ganhar das atividades aeróbias cíclicas por exemplo corrida caminhar pedalar nadar remar essas atividades sempre serão muito boas e sempre serão indicadas pelos profissionais porque elas são atividades cíclicas e gerais elas são muito boas fazem muito bem então vamos lá voltando aqui o que seria essa segunda tarefa nessa segunda tarefa ao invés do seu idoso do seu avaliado caminhar normalmente ele vai caminhar segurando um copo com água então você pega um copinho muito cuidado com esse copo surgir um copinho plástico para não causar nenhum acidente pega um copinho plástico uma canequinha que seja um material que não corra nenhum risco coloque água não até o topo mas com o dedo sobrando a ponto que se tiver um desequilíbrio já pode cair água e o idoso faz esse trajeto carregando o copinho da água o que vocês acham que vai acontecer vai demorar mais tempo para fazer isso em adultos saudáveis já demora mais tempo em idosos a tendência é demorar mais então vamos supor que para fazer essa atividade o idoso demorou aqui para fazer 15 segundos e meio tranquilo a terceira tarefa que é sugerido pela literatura é você fazer o mesmo testezinho 3 metros vai para frente e volta só que agora não vai ser simplesmente caminhar e nem vai ser segurando o copo agora você vai dar um desafio matemático para a pessoa você vai chegar e dizer o seguinte ó eu quero que você conte de 50 para baixo de 3 em 3 exemplo 50 47 44 41 depois é 38 está vendo 38 35 ou seja o idoso caminha falando ao contrário vai até o cone retorna e senta é uma outra tarefa é uma dupla tarefa aqui eu tenho a parte em que eu seguro um objeto por exemplo um copinho d'água uma canequinha d'água e aqui eu tenho por exemplo desenvolvimento cognitivo então aqui o idoso está fazendo uma parte motora e uma parte cognitiva então ó conta de 3 em 3 para baixo do 50 para baixo 47 44 vocês vão ver que algumas pessoas vão ter muita dificuldade vocês vão ver que tem pessoas que não vão ter dificuldade mas provavelmente também vai demorar mais do que comparado simplesmente a fazer sem nada simplesmente caminhar ou seja vamos supor que aqui o idoso levou 17 segundos para fazer isso tranquilo vocês já perceberam ali que tem um vermelhinho porcentagem né o que significa isso isso aqui é o custo da tarefa esse 55% que está aqui e esse 70% que está aqui é quanto que essa tarefa demandou sobre a primeira ou seja o fato desse exemplo hipotético aqui do idoso carregar um copinho d'água comparado a simplesmente caminhar sem nada custou a ele 55% do tempo ou seja a tarefa demandou 55% da sua capacidade funcional olha que interessante isso enquanto que se nós olharmos para esse exemplo da continha de 3 em 3 para trás essa tarefa demandou 70% a mais olha que informação que a gente pode utilizar na prática de prescrição de exercícios físicos fantástica e o que que precisou aqui simplesmente você saber utilizar um cronômetro e utilizar o teste corretamente pronto eu faço isso em aula eu faço isso nas minhas aulas esse teste com os meus alunos para que eles possam aplicar na sua realidade profissional só que claro na grande maioria são adultos saudáveis então acontece de tudo você já pode imaginar cai água o cara tropeça e cai já aconteceu de tudo cai água na roupa quando senta porque quer fazer rápido apressado então é bastante interessante e por fim galera desse teste aqui do Tug é importante que em todas as tarefas é caminhar e não correr tá caminhar então o avaliado não pode correr é caminhar o mais rápido possível isso tem diferença então avalie a marcha da pessoa durante o teste e aí o seguinte eu começo perguntando para vocês tá por que avaliar composição corporal no idoso o que que eu vou avaliar em composição corporal no idoso quais são os indicadores mais importantes galera olha só para responder essa pergunta para vocês por que que é importante avaliar a composição corporal no idoso eu respondo a seguinte eu respondo com outra pergunta você já pararam para imaginar o que que acontece com o nosso corpo à medida que a gente vai perdendo peso a gente vê por exemplo que dentro da classificação idoso a gente tem até inclusive um IMC diferente o IMC para o idoso ele é diferente ele permite um pouco mais de gordura corporal por que? porque nós vamos duplicando triplicando tecido gorduroso ao longo do ano então permite por mais que o IMC não avalie gordura ele avalia obesidade então o que acontece você tem a permissão de valores um pouquinho maiores eu vou mostrar para ti aqui daqui a pouquinho olha só por que avaliar a composição corporal no idoso o que acontece quando você perde um quilo já passa para pensar? vou dizer o seguinte então vou desafiar todo mundo essa semana a partir de segunda né segunda hoje é sabadão amanhã é domingo vamos tomar um negocinho e aí na segunda feira todo mundo vai se desafiar a manter pelo menos uma alimentação legal tirar as besteiras para ver se perde peso show de bola ó a cada um quilo que você perder o que vai acontecer contigo? você vai reduzir 2,5% na mortalidade a tua chance de morrer reduz em 2,5% você reduz em 4% óbitos por diabetes 5% por causa de câncer advindo da obesidade porque a gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória então ela é multifatorial o que significa isso? multifatorial que ela causa muitas coisas e muitas coisas causam ela então a obesidade desencadeia muitas doenças e muitas coisas causam obesidade por isso que ela é considerada uma doença hoje inflamatória então você pode também ter essa redução de 5% olha que legal 1 milímetro de mercúrio na pressão sistólica e 2 na pressão diastólica de redução então vamos supor que a tua pressão seja 120 por 80 então com 1 quilo perdido 119 por 78 você vai perdendo pressão arterial sistólica e diastólica olha só que bacana também perfil lipídico 1% no colesterol total 1,5% no LDL 3% no triglicerídeos e um aumento de 0,8% no HDL perfil lipídico é muito importante lembra? deslipidemia esteatose hepática não alcoólica às vezes tem o idoso que tem essa essa gravidade outro ponto importante quanto ao exercício redução de 9,1% de sintomas de angina principalmente em pacientes que são cardiopatas idosos cardiopatas um aumento de 3,3% na tolerância ao exercício físico lembra que o Luiz o professor Luiz falou ali sobre a percepção subjetiva de esforço da escala de Borg da escala para que você mantenha ali 12, 13, 14 de PSE 15 no máximo que o professor comentou então essa percepção vai sendo diminuída você fica mais tolerante ao exercício físico e quando a gente fala do perfil glicêmico ó menos 5% na glicemia em jejum e menos 1,5% na hemoglobina glicada que é muito importante principalmente nos aspectos crônicos do diabetes 3 a 4 meses que a hemoglobina ela é produzida hemoglobina que tem vínculo com a parte oxidativa dos nossos tecidos hemoglobina importantíssima nesse contexto aí para quem não sabe o que é hemoglobina hemoglobina é uma proteína estrutural como se fosse uma pipoca sabe pipoquinha estouradinha bonitinha branquinha ou amarelinha depende se bota manteiga ou não isso é hemoglobina é uma proteína que ela é globular a hemoglobina glicada é a pipoca com açúcar é a pipoquinha doce aquela pipoquinha caramelizada sabe que tem no cinema é aquela pipoquinha lá essa hemoglobina glicada que é bem complicada porque o fato da glicose estar atrelada ao ferro e ao oxigênio que tem na hemoglobina isso impede transporte de oxigênio então você pode perceber que diabéticos tem consumo de oxigênio reduzido pode ver diabético se ele for sedentário é claro né ele automaticamente já vai reduzindo o consumo de oxigênio dele por causa da hemoglobina glicada elevada claro que essas informações que estão aí pra vocês estão levando em consideração que todos nós somos iguais né obviamente claro que tem pessoas que vão responder melhor tem pessoas que vão responder pior a isso mas é claro é uma ilustração pra você ter uma ideia se eu entrar segunda-feira a fazer o que eu te desafiei na sexta-feira eu mando uma mensagem pra mim mostra eu reduzi 1% do meu colesterol total porque eu perdi 1kg eu aumentei 3,3% a intolerância do exercício porque eu perdi 1kg agora tu sabe que quando tu perde 1kg você tem então essa redução desses marcadores fechou? ó vamos falar do IMC pra idoso IMC não é mistério pra ninguém não é mistério pra ninguém IMC é uma relação de espaço físico entre peso e estatura tá tem outros índices que a gente usa pra obesidade índice ponderal tem outros índices como RCE RCQ por exemplo quem já foi em curso meu quem é daqui da cidade da região aqui de São José vai ter um curso meu presencial agora dia 17 de abril sobre antropometria e composição corporal em breve nós vamos lançar mais um curso online sobre isso também vai sair um livro novo sobre antropometria sobre minha escrita também e assim vai então IMC não é mistério e é um indicador importante use tá use eu só não sugiro utilizar demais ele no esporte no esporte a gente deixa ele mais em segundo lugar não é simplesmente menosprezar deixa ele ali quietinho não faz mal pra ninguém IMC deixa ele quietinho ali na saúde galera usa o IMC mas não usa ele único e exclusivamente use outros marcadores mas como a gente vai falar de saúde no caso do idoso a gente tem uma classificação que ela é um pouquinho diferenciada pela organização mundial da saúde que na verdade já começa uma certa diferença pro adulto porque o adulto ele tem baixo peso peso adequado ele tem sobrepeso obeso um obeso dois obeso três ele tem mais classificações pro adulto no idoso é um pouquinho diferente é baixo peso peso adequado peso normal e sobrepeso e obesidade que aí não tem a diferença falta essa diferença não existe a diferença entre sobrepeso e obesidade o que na minha opinião é uma falha é uma falha científica porque se por exemplo tivéssemos níveis de obesidade pra idoso que eu acredito que um dia vai ter seria muito interessante pra gente avaliar por exemplo questões de aumento de perímetro de cintura elevado que eu vou mostrar aqui pra vocês também mas esses são os valores então vamos supor que você tem um idoso lá que pese 80 quilos e tenha 1 metro e 60 vamos supor né 80 dividido por 1,60 ao quadrado pronto sai lá o valorzinho pra você em quilogramas por metro quadrado classifica o idoso e aí você analisa isso outra limitação do IMC é que não tem diferença né pra homens e mulheres isso na minha concepção também é uma limitação haja vista as diferenças tecidoais que se tem entre homens e mulheres né a gente sabe que a mulher ela tem a tendência isso biologicamente falando levando em consideração que são estilos de vidas iguais entre um homem e uma mulher entre o masculino e o feminino a mulher ter aí 10 a 15% a mais de gordura do que o homem isso em percentual né então se eu classificar o idoso homem e o idoso mulher no mesmo perfil eu tenho que saber essa limitação cintura vamos falar de cintura que é muito importante a cintura vem sendo cada vez mais falada nos estudos científicos como um dos melhores marcadores que estão correlacionados com doenças cardiovasculares e com mortalidade muito mais até do que o percentual de gordura cintura é muito importante por quê? como o professor Luiz falou ali a gordura visceral aquela gordura que fica entre tecidos entre órgãos ele é perigosíssimo cara você deve ter visto uma figurinha de um coração gordo na internet sabe aquele coraçãozinho gordinho aí tem uma foto sempre dividindo o coração vermelho bonito, saudável e o coração gordo aquele coração que está cheio de gordura o fígado também sofre esse acúmulo que nós chamamos de triglicerídeos intra-hepáticos triglicerídeos que se acumula ali e deixa o fígado gorduroso isso é perigoso pra caramba muito perigoso então a cintura ela acaba sendo um bom marcador galera porque precisa do que? fita métrica pra você avaliar tem discussões na literatura de onde fica a cintura tem bastante tem tem um livro que diz que a cintura é no umbigo não no umbigo é o abdômen a cintura é acima a cintura ela é pelo menos dois a três centímetros acima da cicatriz umbilical ou ponto médio entre a crista helíaca e a costela flutuante então pega a costelinha aqui a última costela vai lá no ossinho do quadril vai lá na crista traça o ponto medial certinho inclusive ali fica também a dobra cutânea da supra helíaca então faz essa medição é bem tranquilo fazer essa medição hoje pra idoso tá galera a gente tem uma literatura mais nova saindo aí já mostrando que pra homens 98,8 centímetros o que é um pouquinho menos do que 102 que esse aqui é o valor é o valor de referência pra risco pra homens já existe aí um aumento da probabilidade de doenças cardiovasculares com 98 centímetros pra homens já enquanto que pra mulheres olha só 77 hein galerinha 77 centímetros já devido a importância da cintura e justamente a fatores como alimentação sedentarismo bom aí ó cintura pra mulheres 77,8 e a medida que você pode fazer pessoal com uma correlação de uma estimativa de percentual de gordura olha que legal isso aqui cara fica ligado nisso aqui e vocês vão pirar com isso aqui já mostrei ali pra vocês capacidade funcional pelo teste do do GDLAM já mostrei pra vocês o Tug e as duplas tarefas show de bola agora vamos ver a parte de composição corporal vimos ali o IMC vimos também a cintura olha só que interessante você pode estimar o percentual de gordura estimativo do percentual de gordura pela circunferência da cintura por que que eu digo isso pra vocês uma das grandes dificuldades no contexto geral dos profissionais de educação física é justamente fazer uma boa avaliação antropométrica principalmente por dobras e no idoso no idoso dependendo do perfil do idoso você fazer dobras cutâneas todas as dobras cutâneas pode não ser viável você selecionar algumas dobras específicas como por exemplo tríceps a dobra da supraelíaca que é que fica do ladinho aqui do quadril você fazer a dobra de coxa pra mulher principalmente ou seja você acaba olhando as dobras de uma forma mais pontual e não pra estimar gordura mas sim pra saber quantos milímetros de gordura tem naquele ponto mas se você quiser por exemplo fazer uma estimativa sem precisar de dobra usa essa fórmula aí é só você trocar aqui pela cintura e aqui pela idade pronto qual que é a limitação disso a limitação disso é que conforme a idade aumenta demais por exemplo aumenta muito o percentual de gordura vai aumentar também a cintura também então bastante cuidado na interpretação eu vou mostrar aqui pra vocês duas duas fórmulas e eu vou dar uma sugestão fantástica pra vocês essa é a formulazinha que eu já vou mostrar pra você no Excel pra mulheres também a mesma fórmula no sentido de processo de desenvolvimento dela ou seja cintura e idade o que muda é a fórmula de regressão que os autores chegaram pra poder estimar uma estimativa do percentual de gordura e olha que bacana também IMC homens e mulheres você pode fazer estimativa pelo IMC basta você saber o peso e a altura da pessoa ah mas professor é fidedigno é substituir as dobras não não substitui as dobras mas é fidedigno sim tem uma fidedignidade porém saiba que tem limitação mas não é melhor você saber de uma forma estimada pelo menos do que não saber e no chutômetro não desenvolve um processo matemático tranquilinho que ó que bacana que eu vou mostrar aqui pra vocês agora estimativa de gordura para mulheres feminino tá esse f significa feminino é que você coloca por exemplo a idade o peso a estatura a cintura o IMC que já dá automático então vou dar um exemplo aqui vamos supor que tenha um idoso de sei lá 80 anos tá exemplo tá galera exemplinho exemplinho que pese 75 e que tenha 1,62 uma mulher né que é feminino beleza e a cintura dela seja sei lá 85 centímetros por exemplo beleza chutei aqui eu preciso avaliar mas chutei aqui só pra mostrar didaticamente pra vocês olha só sai tudo automático percentual de gordura pela cintura e percentual de gordura pelo IMC tá vendo que entre as próprias fórmulas tem diferença tá vendo isso uma deu 45 a outra deu 48 o que a gente faz faz uma média soma os dois divide por dois fica show de bola eu faço isso nas minhas avaliações só que eu faço com dobras também ou seja por exemplo quem quem vai em curso meu sabe que eu faço isso eu pego faço as dobras cutâneas pego as perimetrias todas e avalio o percentual de gordura por cada estimador pelo percentual de gordura adivindo das dobras pela cintura pelo quadril pelo IMC por que que eu faço isso? pra saber qual ponto tá jogando a gordura pra cima e qual ponto tá jogando a gordura pra baixo se eu vejo por exemplo que uma pessoa que eu avaliei tá demonstrando um percentual de gordura mais alto pela cintura eu tenho que trabalhar justamente a redução da mesma tem que trabalhar justamente a redução do percentual de gordura adivindo da cintura essas são as fórmulas que foram usadas ali que eu coloquei pra vocês e a gente preparou esse bônus exclusivo pra que você utilize na sua prática profissional sem problema nenhum só faça por gentileza menção aos nossos nomes né que a planilha foi disponibilizada pelo Moacir pelo Luiz Fabiano uma questão de gentileza mas pode utilizar tranquilamente nas suas práticas profissionais que eu tenho certeza que bem utilizadinho você pode fazer boas avaliações com baixo custo e tendo parâmetros pra você conseguir fazer boas prescrições meu povo querido meu povo lindo da minha parte é isso eu queria mostrar pra vocês essa pequena parte que eu tô aqui dentro do curso do professor Luiz Fabiano em que ele cedeu gentilmente pra mim aí um tempinho pra poder conversar com vocês sobre avaliação física o que avaliar quais são os pontos mais interessantes que a gente consegue discutir aqui em algumas horas num sábado à tarde de qualquer forma as avaliações elas todas tem limitações elas tem lado bom elas tem lado ruim basta você organizar a melhor estratégia mais adequada pra você para os seus alunos então você precisa sempre ver bem quem são os seus clientes quem são os seus alunos pra que você consiga organizar melhor as suas estratégias avaliativas beleza? no mais da minha parte é isso muito obrigado fico aberto aí a dúvidas quem tiver professor tá aí professor? fala mestre tô aqui ainda show não eu que te bloqueei aqui cara peraí é não você tá me resetando vou pedir pra tu abrir o vídeo abre o vídeo por favor beleza pronto tá aí professor te agradeço muito mesmo pela oportunidade de conversar aqui contigo e com essa turminha que ficou guerreira aí até cumprimos cumprimos com elegância as nossas 4 horas de curso desde as 3 horas aqui em Santa Catarina até aqui as 7 horas então pra mim uma alegria muito grande cara beijão teu coração fico muito contente mesmo aí de poder contribuir com o crescimento da galera aí também antes de eu passar a palavra final pra ti pra tu poder encerrar a galera aí que talvez não me conheça boa parte das pessoas aí eu conheço então pessoal ó da minha parte é isso muito obrigado depois quem quiser conversar eu tô aberto tá acredito que o Luiz Fabiano também partilha dessa mesma contribuição e eu vou passar então a palavra ao meu colega pra poder fazer as contribuições dele e mais uma vez agradeço mesmo de coração porque vocês são fodas aí de estar com a gente nesse sabadão aí né professor um curso que cara aprendi demais todo dia com o professor discutindo e hoje mais uma vez já fiz as minhas anotações aqui no meu caderninho que eu gostei de alguns insights ali escala de sentimento muito legal vou com certeza botar na minha prática profissional entre tantos outros informações beleza galera obrigado professor palavra sua valeu quero agradecer quero agradecer a sua disponibilidade é difícil hoje em dia quem tem um amor um carinho tão grande assim e permanecer aí quatro horas num sábado à tarde onde o senhor poderia estar fazendo outras coisas assim como os participantes também né fico muito feliz vocês vão já fazem a diferença só por estar sentados na frente do computador escutando a as nossas palavras então eu quero agradecer a vocês em em valorizar isso é muito importante é professor é tem um um agradecimento especial porque desde quando eu vou falar isso pra todo mundo prestar atenção pra que eles entendam viu pessoal pra que vocês entendam que existe gente boa na nossa área tá o professor Moacir eu conheci ele há quatro anos há três anos atrás né professor três anos atrás desde o primeiro dia eu conheci através do youtube tá o professor me deu abertura pô começamos a trocar ideia adquirem adquirem livro adquirem experiência então assim o que vocês tiverem de dúvida o professor fala o seguinte o curso não acaba aqui ele começa aqui exatamente todo o curso que ele faz ele fala o curso não termina aqui ele começa explorem explorem fique à vontade pode mandar pra mim também o que vocês tiveram de dúvida foi show foi show gostei demais eu espero ter outras oportunidades obrigado a todos e desejo um excelente final de semana e fiquem com Deus muito bem show de bola pessoal então vou encerrar aqui tranquilo qualquer outra coisa eventualidade só entrar em contato professor encerrei então meu amigo bom sábado bom final de semana pra você pra todos aí pra galera que tá aí e fiquem fiquem bem e até a próxima obrigado do live obrigado mais a samsung samsung tchau samsung valeu galera fomos né fomos dupla fomos vós vós vamos Obrigado.